Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso PodPack, é o podcast da Pernambuco Constitucora. Sou Mariana Vanderlei, diretora executiva comercial e marketing da nossa empresa. Sigam-nos nas redes sociais, se inscrevam em nosso canal do YouTube Pernambuco Constitucora, sigam-nos no Instagram, Pernambuco Constitucora, o meu Instagram é marianavanderlei1. Comenta, ajude-nos nesse projeto, que estamos investindo bastante energia, amor e atenção, para levar informação para vocês, para se inspirar, para ajudar vocês, serem pessoas melhores, buscar o resultado que vocês querem para a vida de vocês. A gente está agora no novo ciclo do nosso PodPack, que é trazer pessoas inspiradoras, pessoas que a gente acredita que podem contar um pouco da história para vocês, para que vocês possam se inspirar, para que vocês possam ter fé, esperança, positividade, de buscar o sonho de vocês. A gente também está no final do ano, o ciclo 2022 está se encerrando, não sei qual é o dia que vai esse episódio, mas deve estar ou se encerrando ou já ter acabado de se encerrar. A gente tem uma nova chance aí, que é 2023, todinho para a gente, lindo, zeradinho, para a gente fazer o nosso melhor. Então, a gente está trazendo pessoas que possam mostrar um pouco da história para vocês, e espero que vocês gostem. E hoje estou com a amicíssima maravilhosa, que a primeira pessoa que eu pensei em trazer foi você, nesse nosso novo formato de inspiração. Estamos com a dona Flávia Brito. Vou chamar de Flavinha, tá, minha gente? Tenho alguma licença. Se apresente, dona Flavinha, quem é você? Por que você está aqui? Diga pelo menos aí quem você é hoje. Mari, primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Você pensar nas pessoas, ajudar as pessoas, e trazer tantos temas relevantes. Segundo, é a maior gratidão do mundo. Eu me sinto muito honrada estar aqui, nesse bate-papo com você, inspirando pessoas, ajudando as pessoas a entenderem que é possível a gente conquistar o que a gente sonha. E hoje eu sou empreendedora do Porto Digital, né? Eu tenho uma empresa de cibersegurança, que há 20 anos eu fundei, sou uma das co-founders. Veja, cibersegurança, há 20 anos atrás. Há 20 anos. Então, as pessoas me chamavam de louca, né? Que eu era muito inteligente, que eu estava desperdiçando a minha vida, acreditando numa carreira que era coisa hollywoodiana, que não ia acontecer isso aqui, que isso era coisa dos Estados Unidos, era coisa de cinema. E eu sempre acreditei nesse propósito, né? E eu coloquei como base do meu trabalho mudar a vida das pessoas. Então, quando a gente atende um hospital, a gente está salvando vidas. Quando a gente atende uma construtora, a gente está ajudando as pessoas a realizarem o sonho da casa dela, da vida dela, né? Então, todos os segmentos que a gente trabalha, eles são estratégicos, porque as pessoas estão com a vida delas ali, né? É o que elas trabalham, é o que elas pensam, é o que elas acreditam como relevante profissionalmente falando. Então, outra coisa importante que eu sempre coloquei no propósito da minha empresa era abrir porta para outras mulheres. Eu preciso conseguir, eu preciso chegar lá, eu preciso ter sucesso, eu preciso fazer o bem para que as pessoas entendam que é possível, sim, uma mulher nordestina trabalhar numa empresa que... Fundar uma empresa que ninguém acreditava que ia ter futuro e abrir porta para outras mulheres. Mulher, nordestina, na área de ciber. De ciber, que é uma área altamente masculina. Ainda hoje, a gente tem uma disparidade de gênero muito alta na área de tecnologia. E na área de cibersegurança, nem se fala. Então, quando a gente acredita no que a gente faz, quando a gente tem um propósito na vida, a gente tem que lutar e brigar por ele. Então, hoje a gente é uma empresa que a nossa sede é aqui no Porto Digital. A gente tem uma empresa em São Paulo, uma filial em São Paulo. E tem outra nos Estados Unidos também. Então, hoje a gente alçou voos que ninguém acreditava. Hoje as pessoas olham e dizem, ah, mas você está fazendo muito sucesso. Elas não sabem quantas quedas a gente levou. E qual é a tua formação, Flavia? Então, eu vou começar na minha história lá atrás. É, como se você... Minha mãe, ela foi a grande fonte de inspiração da minha vida. Porque minha mãe, ela veio de uma situação de vulnerabilidade. A mãe dela ficou viúva muito cedo, com três filhos. O pai dela morreu de tuberculose naquela época. Era muito difícil. Gastou todo o dinheiro que tinha. E a minha avó ficou miserável mesmo. E a minha mãe começou a trabalhar aos 12 anos de idade. E ela sempre acreditou que o estudo e o comprometimento com o trabalho ia fazer diferença na vida dela. Então, minha avó, depois de um tempo, veio morar aqui em Recife, com a filha. Com os três filhos. Uma das filhas já tinha falecido. E só ficou minha mãe e outra filha. E ela veio morar aqui. E minha mãe passou no concurso do Banco do Estado. E voltou para morar em Pesqueira, no interior. Porque ela sumiu numa cidadezinha chamada Lagoinha. Ficou grávida de gêmeos. E foi transferida para Pesqueira. E ficou trabalhando lá. Então, como eu era estudiosa, sempre muito determinada. Os meus professores falaram com os meus pais, dizendo, olha, invista no estudo. Ela é muito esforçada. Ela é muito estudiosa. E qual é a formação de um pai e de uma mãe? Médico, advogado, engenheiro. Só existe esse estreno. Só existe esse estreno. Tudo é sub. Tudo é sub. Isso. Eu acho que a cultura está mudando um pouco. Outras profissões, como a área de tecnologia, são promissoras. As pessoas estão começando a ver. As pessoas me abordam muito. Então, olha, meu filho vai fazer computação, meu filho vai fazer design, meu filho vai fazer engenharia de software. Hoje, as pessoas veem isso, né? Mais 20 anos. O que eu digo para as minhas filhas? Eu tenho uma filha de 16 anos e outra de 13. Que na época que elas estudavam, que eu também estudava, minha profissão não existia. Ou seja, a gente não pode rotular o que o nosso filho vai ser. Ah, ele vai ser um advogado, vai ser um médico. Porque a gente nem sabe qual é a profissão, né? Hoje, as coisas mudam muito rápido. Quantas profissões não existiam há cinco anos atrás e hoje são de sucesso? E quantas não deixaram de existir também, né? Quantas. E quantas hoje estão tão difíceis, né? Que eram profissões que as pessoas sonhavam tanto e são tão difíceis. Então, eu acho que, independentemente da profissão que você escolha, do caminho que você queira seguir, se você se dedicar e você fizer a diferença, ou seja, você vai obter sucesso. Então, seja qual for, né? Hoje, a gente vê pessoas com profissões que, antigamente, ninguém dava muito valor e hoje as pessoas são altamente realizadas, bem-sucedidas. Eu acredito tanto nisso. Tanto nisso, Flavinha. Eu vou numa loja de um shopping. Eu vejo um vendedor, assim, que se destaca. Eu chego lá para falar. Dizem, olha, parabéns, você é um vendedor excelente. Você é maravilhoso. Hoje mesmo, eu estava impressa. Olha, eu fui na hora do almoço, no shopping com os meninos. O shopping lotado de gente nessa época do ano. E uma loja pequena, assim, uma moça sozinha, tinha, tipo, eu acho que tinha umas oito pessoas dentro da loja e ela era sozinha. E descia no estoque, descia, subia no estoque, descia. Eu cheguei para ela e disse assim, você é a melhor vendedora desse shopping. Você é a melhor vendedora desse shopping. Não tem. E ninguém igual a você nesse shopping, não. Então, não é porque ela é vendedora, não é porque ela era a melhor vendedora do shopping. A pessoa tem que ser melhor no que faz, independente do que a pessoa escolhe ser. Eu subestimo não tanto a área de venda, ser vendedora. Para mim, é a maior e a mais digna profissão. Total. Porque a todo momento, todo mundo está se vendendo. Então, um bom médico, ele está se vendendo o tempo todo. Um bom advogado, ele está se vendendo o tempo todo. Tu sabia que minha assinatura de e-mail é Mariana Vanderlei, baixo vendedora? Excelente. Eu acho o máximo. Vendedora. O máximo. A pessoa que não gosta de vendedor, ela não gosta de nada. Fui super criticada na época que eu coloquei, tirei o diretor, coloquei vendedor na minha assinatura. Mas eu acho que todo mundo que tem empatia ama ser vendedor. Eu não sei se você já ouviu, Luísa Trajano, quando ela vai dar as palestras, ela fala que quem é vendedor? Porque quem não for pode sair. Porque você está se vendendo o tempo todo. Qualquer coisa. Se você é um fotógrafo, você tem que vender seu trabalho, sua arte. Você tem que se comunicar com as pessoas. É muito difícil hoje em dia você não ter nenhuma profissão que você não precise se vender. Você se vende toda hora. Hard skill é importantíssimo, mas soft skill é muito mais. Pessoa que não fala, que não vende, que não se comunica. Já tem um ditado que dizia, quem não se comunica se trombica. E aí, Mari, nessa vinda de pesqueira para cá para estudar, meus pais queriam que eu fosse médica. E eu sabia que eu seria tudo menos médica. Eu gostava de dormir, eu tinha medo e sangue e eu tinha nojo das coisas. Então, eu não podia ser médica. Mas se eu falasse que eu não ia ser médica, eu não vinha. Porque fazer direito tinha em Caruaru. Engenharia era uma coisa muito distante da nossa vida. Assim, meus pais nunca... Só sobrava ser médica. Só sobrava ser médica. Então, eu vou. Tá certo. Eu vou. E chegando aqui, eu encontrei um mentor. Eu acho que vê como é importante as pessoas que trazem novidades. As pessoas que mostram para a gente caminhos diferentes. que abrem outras portas. Abre mente, abre horizonte, mostra que existem outras coisas. Isso. E aí, o Giorgio, ele era o único na minha sala que ia fazer computação. Naquela época, não tinha computador, não tinha nada. Era revista, era jornal. E era uma profissão muito nova, muito incipiente. E aí, ele começando a me falar isso. E foi nele, com o apoio dele, que eu me inspirei e me inscrevi em computação. Meu pai... Existia o curso, mas não existia nem computador. Não. Nada. Era mainframe. Era mainframe. E aí, só existiam duas universidades aqui, que era a Universidade Federal e a Católica. O curso da Católica era, até hoje, é muito bem posicionado. A Federal era um curso muito mais acadêmico, muito mais para desenvolvimento. E ele falou, Flavinha, pelo teu perfil, acho que tu devia fazer Católica, sabe? Eu acho que era uma coisa que combinava muito com você. Até isso, ele me instruiu. Ele te orientou. Eu não consegui encontrar ele. Ele não é uma pessoa... Ele é bem... Ele era, na época, bem nerd. Eu não consegui encontrar ele, mesmo com redes sociais e tudo mais. Ele é uma pessoa que não... Mas um dia, eu tenho fé que eu vou encontrar ele e vou retribuir tudo isso que ele fez por mim. Eu tenho a maior gratidão por esse amigo que Deus colocou na minha vida. Ele era do Ceará, não era daqui de Pernambuco. Mas ele fez a faculdade? Fez. E ele foi morar em Brasília. Foi a última notícia que eu soube dele. Mas, enfim... Meu pai faleceu ano passado. E meu pai, quando eu passei em computação, ele ficou seis meses sem falar comigo. Porque ele disse, olha, você não tem um computador. Como é que você vai estudar isso? Isso aí é uma coisa que não tem futuro. E o que é isso? O que é isso? E a minha mãe, como sempre, ela disse, você quer fazer, você vai fazer. Vá, faça. Agora seja melhor. E aí, sempre, desde a época da faculdade, eu sempre comecei a trabalhar, sempre me virava num emprego, num outro. Tem época que eu tinha três empregos, porque a faculdade era à noite. Uma vida super corrida. Eu trabalhei num multinacional. Aqui eu tenho a maior gratidão do mundo ao meu chefe. Trabalhava na área de computação, sim. Eu era analista. Eu atendia grandes formatos, que era impressão de outdoor, que naquela época tinha muito outdoor, de banners. Então, eram equipamentos. Eu trabalhava na Xerox, era uma empresa que imprimia. Estou falando, Flávio. Estou me lembrando da época que eu entrei na Pernambuco. Eu estou na empresa há 22 anos. 24. Um pouquinho mais de 20. E eu me lembro demais do computador, quando eu entrei, que não era aquela coisa do DOS, aquela coisa, né? Era tudo pretinho e verde, né? Tudo preto e verde. Era máquina de escrever. Era. Há 20 anos atrás. Digital, né? Era. Era máquina de escrever e era tudo DOS. E eu me lembro que os boletos da gente eram calculados na máquina de calcular. Não tinha essa coisa de computação. Eu estou pensando no teu cenário, há 20 anos atrás, de estudar isso. E trabalhar com isso, né? Então, mas veja. O que aconteceu? Quando eu fui trabalhar na Xerox, a Xerox era uma fábrica de vendas. E eu fiz toda a universidade Xerox de vendas, de negócios. E isso abriu a minha mente, porque os cursos eram em Brasília, no Rio, em São Paulo. Então, todos os cursos que eu fiz abriam a minha mente. E a Xerox era uma empresa muito inovadora. Uma pena que ela não pegou essa onda e investiu e não acreditou nas próprias pesquisas que a Xerox tinha. Porque eles foram um dos desenvolvedores da internet em si. Então, eu via... É incrível a história da Xerox. Depois a gente vai ter que conversar um dia só sobre a história deles, né? Eles são maravilhosos. E aí, esse meu chefe, ele me ajudou muito. Eu fiz toda a universidade de vendas da Xerox. E me apaixonei. Eu sabia de uma coisa. Eu queria ser vendedora. E aí, eu era a única que cuidava de grandes formatos. Eu viajava para atender várias capitais aqui no Nordeste. Viajava para Petrolina, para São Luís, enfim. E eu fazia chefe... Para atender cliente. Para atender cliente. Cliente corporativo. Corporativo. Só corporativo. Chefe, eu quero ser vendedora. Ele falou, calma, vai chegar a hora. Só que o que aconteceu? A Xerox fechou a filial aqui em Recife. Meus pais já estavam morando aqui em Recife. Minha família toda. Meus irmãos mais novos vieram estudar a minha irmã. E aí, aconteceu que o prédio que a gente morava desabou lá em Piedade. O que vocês moravam? O que a gente morava. Minha mãe tinha comprado um apartamento com o meu pai. E esse apartamento demorou. E a construtora colocou a gente nesse prédio enquanto entregava. Meu Cristo. Foi aquela areia branca, não? Foi. Meu Deus do céu. E aí, a gente estava lá. O apartamento não era nosso. Sim, mas era onde vocês moravam. Era alugado pela construtora. Eu vou dizer uma coisa assim. Foi muito difícil. A gente perdeu tudo. A gente saiu lá com a roupa do corpo. Mas ninguém da nossa família sofreu nada. Aí foi um estar que... E também acho que tinha um pouquinho assim. Não era a minha casa. Não era o meu patrimônio. É, mas assim, para a minha mãe, ela dizia assim, eu perdi as roupinhas que eu guardei dos meus filhos. Eu perdi todas as fotos dos meus filhos criança. Ela perdeu tudo. Assim, tipo, ela estava montando o apartamento dela. Então, ela tinha todo o enxoval do apartamento novo. Assim, era a construção de um sonho, de uma vida que estava sendo mudada também. Ela estava numa boa... Ela tinha se aposentado do banco. Então, ela estava numa vida legal. E isso foi muito difícil, né? Mas, enfim, aí o meu chefe, na época, a gente fez um acordo, porque a Xerox já estava fechando aqui. Ele me demitiu. Isso me ajudou muito financeiramente, até para a minha família, para a gente se reerguer. Porque, como a gente não era dono do apartamento, a gente não teve indenização e etc e tal. O dono da construtora também ficou numa situação muito difícil. A todo momento, eles apoiaram a gente da forma que eles podiam, porque para eles também foi muito difícil. A gente olha só um lado, mas ele tinha uma vida estável. Depois disso, foi complicado, porque ele estava no outro prédio e ele tinha inquilinos lá. Ou seja, não foi fácil para ninguém. Mas, passando esse episódio, eu saí da Xerox e logo arrumei um emprego e fui trabalhar numa consultoria aqui na Ilha do Leite, que trabalhava com infraestrutura, ou seja, com rede, com cabeamento e tudo. E eles estavam começando a parte de cibersegurança. E, para mim, foi super desafiador. Foi maravilhoso. Em quatro meses, eu estava gerindo essa área. Eles tinham um grande potencial para crescer. Mas, eles não acreditavam em cibersegurança. Eles acreditavam em infraestrutura. Eles tinham um problema de gestão também, sabe, Mari? E, um belo dia, um dos chefes chegou para mim e falou assim, Flávia, olha aqui esses livros. Eu falei, tá, eu quero que você estude tudo isso, porque eu quero que você trabalhe com infraestrutura. Eu falei, com rede. Eu falei, mas eu não quero. Eu quero trabalhar com cibersegurança. Eu me encontrei aqui. Ele falou, não, mas isso não dá dinheiro. Isso não é o nosso objetivo. E, naquela época, a rede devia estar super forte, né? Claro, sim. Nessa época, a rede devia estar bombando a coisa. Como assim interligar tudo? Como assim? Sim, porque as coisas estavam começando. E devia ser a solução para todas as empresas, né? Tipo, todas as empresas precisando disso. Era uma situação que eu entendo, que para eles, poxa, eu era uma boa vendedora. Eu tinha um potencial, eles tinham um bom produto e eu queria vender um negócio que não dava dinheiro, né? Eu entendo isso. E, assim, hoje ele é meu amigo, assim, cliente, inclusive. Aí eu falei, olha, não quero. Ele falou, mas não tem lugar para você se não for aqui. Eu falei, tudo bem. E aí eu saí. Na época, eu tinha um namorado, que ele também era da área de tecnologia. Ele, vamos abrir uma empresa? Vamos. A gente começou trabalhando com Linux, fazendo servidores, enfim. E aí, acaba que eu fui convidada para trabalhar com alguns fabricantes de... Até hoje eu trabalho de segurança, porque o mercado se fala, o mercado é pequeno, as pessoas se conhecem. E eu recebi apoio também. Eu acho que tem vários anjos da guarda na minha vida, nessa carreira, sabe? E é por isso que eu sou tão grata a Deus, porque um desses fabricantes que foi dispensado pela empresa, chegou, bateu na minha porta e falou, Flávia, a gente precisa... Estava começando a onda de celular e essa coisa. Preciso conversar com você, estou indo aí em Recife. Eu falei, tá. Ele falou, a gente está sem ninguém. Eu falei, olha, mas eu não acho muito legal, porque eu trabalhava na outra empresa. Ele falou, Flávia, eles não querem trabalhar. Se não for você, vai ser outra pessoa. E você já conhece. E aí a gente fez um plano de negócio, a gente vai te apoiar. Na época, Mari, eu acho que dinheiro de hoje, pagavam 50 mil reais para você se associar para fazer as provas e tudo mais. Eu falei, olha, eu não tenho esse dinheiro. Ele falou, a gente vai te dar. E a gente vai reverter isso em vendas. Mas qual era o serviço, exatamente? Era proteção de gateway, proteção para e-mail, proteção para computadores e proteção para navegação web. Como os computadores já estavam se comunicando, você começando a mandar uma informação para o outro. Exatamente. Era quando eu estava começando os vírus, os trojans, sabe? Aquele hackers, de repente, coisa de banco também, né? Exatamente, em 2002 isso. 2001, 2002. Aí eu falei, tudo bem. Então, em 2002, eu acreditei nessa aposta. A gente começou a trabalhar e a gente trabalhava muito, Mari, muito. Minha mãe me ajudou e a gente, ela sempre protagonizando esse apoio materno e de guerra, assim, de força. A gente abriu um escritório na Helia do Torreão. Era uma salinha bem pequenininha. Só tinha a salinha e o banheiro. Só que eu não tinha dinheiro. Minha mãe morava em Piedade, né? Eu não tinha dinheiro para voltar para Piedade, porque era longe. E aí, o que acontecia? Eu dormia no escritório. Tomava banho numa duchinha. Até hoje, eu tenho um frigobar que meu pai me deu. Da época do teu escritório. Da época, porque minha mãe fazia comida. Dá lembrado de registros. Minha mãe fazia comida. E eu trazia tudo congelado, geladinha, né? E eu tinha um forninho lá. Enfim, eu vivia assim. Cláudia, deixa eu fazer um parênteses, Vitor. Contassem vários percálcios, né? Vários percálcios. E tem certas situações que eu vejo diferença entre as pessoas. Que, às vezes, a mesma situação acontece para duas pessoas diferentes. Por exemplo, sei lá. O areia branca aconteceu para várias pessoas, né? Seu pai não ter gostado de você ter feito computação. Foi um fato. Você começar uma empresa. Você ter que sair da xeróxia. É outro fato. E, às vezes, eu vejo que as pessoas, algumas pessoas, veem situações de frustração. E tomam decisões que levam para um caminho que não é o caminho do sucesso. Às vezes, a pessoa se vê na situação de... A vida é para mim, vamos lá. Você perdeu seu teto, sua mãe perdeu tudo. A vida é péssima, a vida é horrorosa. Vamos aqui morar, morrer, chorar, sei lá. E, de repente, vocês tomaram um outro caminho. Eu, às vezes, vejo que você percebe, se você olhar para trás, que, em você, não se vitimizar. Em você, não ser assim... A vida é ruim comigo, nada dá certo comigo, eu não consigo não sei o quê, eu vim de pesqueira, eu não sei o quê. Eu vejo que, às vezes, pessoas têm oportunidade, como você teve na xeróxia. Tem um chefe que lhe dá um monte de... E, mesmo assim, não consegue enxergar isso. Será que, se você olhar para trás, você consegue entender que você fez diferente lá atrás, na hora de decidir ir para a xeróxia toda hora? Totalmente. Tipo, não culpar a xeróxia que lhe abandonou, sei lá, né? Ou você... Nada, eu só agradeço de ter passado por lá. Você olhar para esse carinha que disse para você, ler o livro que você vai cuidar de rede e você, sabe, se colocar em uma posição de que você não é dona do seu destino. Você olha para trás, você consegue enxergar... Mari, eu vou te dizer uma coisa, assim. Você lembra que eu disse uma vez, que eu ia te contar uma história de BMW? Que eu disse, Mari, vou te guardar essa história para te contar, ver. Quando eu vim morar aqui, minha mãe tinha uma prima carnal, que o pai dela e a mãe dela é uma irmã. Eu tenho prima carnal. Pronto. E aí ela morava... Pai e mãe com pai e mãe. Pronto. Ela morava lá na rua da Aurora. E ela tinha um pensionato para estudantes que vinham de fora. E aí ela dividiu o apartamento e dividia as despesas. Só que era numa época de inflação. Nem sei que presidente era, nem que moeda era. Eu sei que era uma época de inflação. E, tipo assim, minha mãe começou pagando dinheiro de hoje, sei lá, dois mil reais. E o mês que vem já era quatro. Só que ela não podia pagar. Vocês moravam nesse apartamento? Eu morava... Minha mãe continuou morando lá, no interior. E eu continuei morando aqui. Só que meu pai ficou desempregado lá, no interior. E meu pai veio trabalhar numa empresa que ficava no Cabo. E aí meu pai precisou vir para o Cabo, morar no Cabo. Minha mãe ficou lá no interior com três filhos. E eu morando aqui em Recife. Como era funcionária pública. Porque ele tinha um emprego mais garantido. Sim. E naquela época, banco se ganhava melhor. Tinha uma condição melhor. Só que minha mãe não podia pagar esse pensionato. Naquela época, não tinha self-service. Não tinha essas facilidades de hoje. Então, as coisas eram muito mais difíceis. Era tudo muito mais caro. Enfim. A inflação era muito alta. Enfim. Eu me lembro nessa época, eu na fila do leite. Na fila do ticket do leite. Resumo da ópera. Meu pai trabalhando no Cabo. Meu pai morava num kitnet minúsculo. E eu tive que ir morar no Cabo. Agora veja. Eu estudava aqui no Contato, na Boa Vista. Meu pai estudava à tarde, porque não tinha vaga de manhã. Então, quem vem, vai logo para a tarde. A BR não era duplicada. Eu vinha de trem. Estudar de trem. Mari, eu vinha de trem escondida. Por quê? A maldade é tão grande que as pessoas jogavam cocô, fezes no trem. Dentro do trem. Dentro do trem. Pegava uma sacola e jogava. Para não acontecer isso, eu vinha escondidinha num lugar que se jogassem não bateria em mim. Só que isso fazia um calor miserável, né? Minha irmã também veio no outro ano e não aguentou. Ela voltou. Minha irmã é muito mais dedicada, muito mais estudiosa que eu. Inteligentíssima. Mas ela disse, eu vou ficar com a minha mãe. Eu vou ficar numa vida. Eu não aguento isso aqui. E ela não aguentou. E eu disse, eu não volto. Eu vou ficar aqui. E aí, meu pai conseguiu um ônibus escolar. Conseguiu me mudar para amanhã, para estudar de manhã. Eu me acordava às cinco horas. E que está tudo certo não aguentar. Está tudo certo, né? E que está tudo certo. Claro, claro. Veja, cada pessoa sabe o seu limite. E sabe o seu propósito, né? Mas eu precisava disso para mim. Eu queria isso, né? Eu já tinha enfrentado tantas coisas. Eu queria. E aí, meu pai conseguiu depois um ônibus escolar. E assim, minha vida melhorou consideravelmente. E hoje, eu fico olhando assim, minhas filhas com 13... Eu vim com 13 anos. Fazer o que eu fazia. Descer no carro de Santa Rita, que era ali perto da rodoviária, e andando até a pracinha do diário. Veja, com 13 anos. E outra, Mari. Eu vim às vezes com um passe, que era aquele papelzinho. Um pai voltando. Não sei como é que eu... Um pai vai voltar o sol, né? Sem dinheiro, sem celular. Eu não chegava em casa, né? Eu não sei. Mas assim, sei lá. Deus abençoa, né? E a gente chega. E aí, foi... Depois que minha mãe veio aqui para Recife, a vida melhorou muito, porque com a mãe aqui, né? Minha mãe se aposentou. É outra coisa. Mas no começo, até o terceiro ano, minha vida era muito difícil. Eu me lembro uma vez que uma menina da escola chegou para mim e falou assim, nossa, você mora perto daqui? Eu falei, não, eu moro no Cabo. Ela falou, nossa, você não parece que mora no Cabo. Meu Deus. Aí eu falei, por quê? Quem mora no Cabo é diferente? Ela falou, não, porque você não parece que é de lá. Ou seja, até o preconceito, né? De, sei lá, morando no subúrbio, sei lá, em outra cidade, enfim. Mas isso nunca me abalou. Nem nunca. Como todos os preconceitos que eu sofri, que eu, os poucos que eu ainda sofro hoje, ele não me abala. Não parecesse que você, de repente, era mais inteligente, comunicativa. Eu acho que eu fiquei devendo essa resposta para mim, sabe? Assim, tipo, por quê? De repente, porque você poderia se comunicar legal, você está segura de si, estava lá estudando, dando o seu melhor. Ou talvez não fosse a batida de quem vinha de longe, né? Ficar cansado, dormindo, sei lá, enfim. Ou ele cansado, se rachando pelo corredor da escola, de repente reclamando da vida. Pois é, enfim. E aí, eu acho que o maior desafio, para mim, no começo da minha vida, foi esse tal de andar do trem, sabe, Mari? De vir para cá, nesse calor. Eu acho que isso foi a maior prova de resistência, de resiliência, de antifragilidade que eu podia ter. Falei, eu passei por isso, vou passar por muito mais coisas, porque eu sei que não vai ser fácil. Minha mãe sempre dizia, nunca vai ser fácil. E... E olha que aos 13 anos isso. Aos 13 anos, feio. Eu falo para a minha filha, eles dizem, ah, porque vocês... Mãe, toda vez que tu fala sobre isso, eu falo sobre isso. Porque isso faz parte da minha história, né? E vocês nunca vão saber o que é isso, graças a Deus, né? Que eu dei certo. Nem eu sei de trem, né? Porque não tem trem. Acho que nem tem. Eu acho que é metrô, sei lá. Nem trem, mas tem mesmo. É um negócio tão antigo, que não tem mais. Mas foi isso, né? E aí, quando eu saí lá da... Da Xerox, que abri essa empresa, que fui viver essa aventura, acreditando em empreender, sabe? Eu sempre tive vontade. Sempre. Então, eu fui fazer algo que eu sabia que eu podia me arriscar. Porque eu estava numa época que eu tinha toda a vitalidade, que era a época de construir, que era a época de vencer, que eu precisava apostar nisso. Tu não tinha filho, né? Não, nem era casada, nada. Não era solteira. Eu sabia que... Eu dormia num colchão, lá no escritório. Acordava, tomava banho de duchinha, me arrumava e ia trabalhar. Já estava no trabalho e ia visitar cliente. Porque o dinheiro que eu tinha era para pagar a gasolina para visitar cliente. E o que você vendia era segurança... Segurança. Troca de informação. Era instalação de servidor Linux. E era... Hoje eu tenho dois fabricantes que eu trabalho, que é Trend Micro e Checkpoint, que eu comecei a trabalhar com eles lá atrás. Eles acreditaram em mim. Eles acreditaram na gente. Eles acreditaram no que a gente queria fazer. E como era essa coisa tua de venda? Como é que você fazia essa venda? Você tinha uma lista para visitar? Mari, eu... Você... Como era que você... Como é que você achava? Eu vou do norte a sul... Sei lá. Eu vou visitar quem? Como era que você fazia? Minha filha, eu usei... Para vender... Todo relacionamento que eu tinha na Xerox. Todas as pessoas que eu conhecia, todas as pessoas que eu tinha tido contato, batia na porta, recebi muitos nãos. Mas também recebi muita gente educada, muita gente que se disponibilizou a ouvir. As pessoas sabiam o que é que tu estava vendendo? Muitas sim. Outras não faziam ideia. Outras nem... Minha mãe, ela faleceu sem saber o que eu fazia. Eu acredito. Mas ela sempre acreditou. E ela sempre apostou. Ela acreditava no seu trabalho. E você? Ela sempre... Mas assim, não quero saber o que é que Flávia está vendendo, não. Não, nem ela ia entender. Mas assim, hoje é até complexo. Quando eu falo para quem... Ah, eu trabalho com saber... O que é isso? Eu disse, ah, proteção contra hackers, roubo de informações, criptografia... Ah, sim. Ah, menino, porque roubaram o Instagram da... É isso mesmo. Porque mandaram... Como é que é o negócio? Um... Um SMS. Um SMS. Exatamente. Então, assim, as pessoas hoje... Para você ver, poucas pessoas sabem o que é cibersegurança. Como eu trabalho só no mundo corporativo, a gente tem pessoas muito bem formadas e muito capacitadas trabalhando nas empresas. As empresas entendem hoje cibersegurança, principalmente por pandemia, como algo estratégico. As empresas hoje, elas não... É... É uma coisa que até que pede, né? Exatamente. As empresas pedem isso. Pedem. As empresas querem... E cada vez mais, elas querem empresas mais confiáveis. Porque quando a gente compra, a gente não compra algo, a gente compra algo de alguém. A gente olha no olho. Imagina você comprar cibersegurança, que é o que vai trazer. Então, lá na Bidiweb, a gente diz, uma empresa mais segura, você mais tranquilo. A tranquilidade não tem preço. Porque tem uma coisa que a pessoa está comprando, que a pessoa não entende muito. Eu sei o que é. Eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso. Exatamente. Eu sei, mas eu não entendo, eu não vou pegar. Não é uma coisa que eu vou... É uma venda muito difícil. Porque, tipo, você vende um apartamento. Você entrega o apartamento. Você vende a possibilidade da pessoa ser hackeada, né? Você... É um seguro do carro, um seguro de saúde. É uma... Veja, mas o seguro do carro, você está andando no carro. O carro te leva para o trabalho todo dia. Leva até o Chile na escola. Esse não. Eu nem entendi. Esse é totalmente abstrato. Sei lá. É abstrato, né? Então, era muito... É muito difícil as pessoas. É... No passado, imagina, há 20 anos atrás, você bater na porta e muita gente... Agora, o que é que acontece? A tecnologia vai evoluindo. As pessoas vão sentindo a necessidade. É... Os vírus começaram a se disseminar e a crescer. Os hackers também. Os hackers também, né? Começaram a existir vários interesses. Tinham uns que queriam fama, outros queriam dinheiro, outros queriam só prejudicar, enfim. Então, a gente começou a crescer por causa disso. Sempre o nosso trabalho foi pautado num serviço de excelência. Quem compra algo da gente, ele precisa se sentir tranquilo. Ele precisa se sentir seguro. Ele precisa ter essa sensação de quando ele precisa, a gente vai estar ali próximo. Porque as pessoas querem isso, né? Então, a gente... Porque a pessoa não entende muito, mas entende que ele quer uma segurança, ele quer saber... Ele não entende muito. E agora, tem um problema, o que a carne faz? Ah, pega aqui na minha mão e me ajuda. Né? Não é porque... Ah, não, eu vendi, deixa isso pra lá. Ô, Flavinha, quando tu começasse a vender, pegasse tua carteira lá de relacionamento da Xerox, e tu sentisse alguma dificuldade por ser mulher vendendo... Muitas, muitas. Vendendo software de segurança da informação, sei lá, chamava software de segurança em conserto. Chama ainda, né? É, também chamava. Mari, quando eu ia com o meu sócio... Mas uma mulher batendo a porta pra vender um software. Quando eu ia com o meu sócio ou com outro homem, mesmo que fosse um técnico que estivesse me acompanhando, as pessoas se dirigiam e ficavam olhando pra ele e conversando. E eu era a estátua, né? Só que eu era secretária, sei lá, qualquer coisa, nem sei o que acho. Tem que contratar um rapaz ou moço. Por favor, pode botar um palitoque, só pra você ver se eu sei um figurante aqui na minha reunião. Não, aí sempre dizia assim, não, mas quem resolve é ela. É ela. Só que o que acontece? Quando você começa a se posicionar, a trilhar um caminho, a acreditar no que você está fazendo, as pessoas reconhecem. E hoje, graças a Deus, o mercado reconhece o meu trabalho. Eu recebi em 2020, na pandemia, um prêmio que pra mim foi um dos mais importantes, que foram entre as 50 mulheres mais atuantes em cibersegurança na América Latina. Então, isso foi muito bom pra mim, profissionalmente falando. E inspirar outras meninas, assim, tipo, eu vou pra uma palestra ou enfim. As meninas saem de lá chorando, parece uma coisa, pra mim é surreal. Pô, Flávia, é tão bom vocês vindo aqui. Porque a gente viu que é possível, só vem homem aqui. Você foi a primeira mulher, não sei o que. E eu quero cada vez mais abrir portas, porque essas meninas vão abrir portas pra outras. Como é que a gente quer equidade se a gente não dá oportunidade? Eu pegava brigas lá no escritório, porque a gente ia fazer uma entrevista e são muito tempo atrás. E aí chegava uma menina e um menino. Era isso que eu ia perguntar. Como foi começar uma empresa, veja só, né? Pra poder você... Você não podia ser só, você tinha que ter outras pessoas. Sim. E pra colocar mulheres que também fossem conhecedoras desse tema lá atrás, também era difícil de achar. É bem escasso, Mari. Por muito tempo a gente só tinha homem na área técnica e mulheres eram de outras áreas. Hoje, eu tenho 40% da Bidweb. Eu acho que até cresceu esse percentual de mulheres na área técnica, em outras áreas, né? Mas isso pra nós é muito importante, porque a gente só tinha homem. Então, era eu de mulher e só homem. Hoje em dia, a gente já vê outras mulheres protagonizando, outras mulheres participando, mulheres de empresa, enfim. Em todos os lugares, as mulheres estão se posicionando e entrando na área de tecnologia. Mas isso não é só tecnologia, né? Várias profissões. Existe ainda uma desigualdade. Nós precisamos de 134 anos pra existir um equilíbrio entre homens e mulheres e uma equidade. Então... Eu acho que a Pernambuco Construtora faltou essa aula, viu? Porque aqui só tem mulher. Só tem mulher. É. Mas são poucas, né? Quantas construtoras você tem aqui e as mulheres estão em maioria. Pouquíssimas. E engraçado, Flavinha, que não é só aqui no escritório, não, sabe? A gente tem muita mulher em obra. Eu sei. Muita. Muita mulher engenheira, técnica de engenharia, segurança do trabalho. Tem superintendente de obra. A gente tem muita mulher. Muito. E eu digo, Mari, que é tudo que eu sempre... Diferente, assim, né? Ser uma constoura fundada por homens que têm muitas mulheres, né? Talvez seja a sorte deles terem tido só filhas mulheres, né? Essas mulheres abrirem todas e oportunidades. Sorte da gente mesmo. Talvez se eles tivessem tido filhos homens, nem sei se a gente estaria aqui, né? Mas o que acontece, Mari, é que a gente não precisa, e eu sempre digo isso, a gente não precisa excluir os homens. A gente precisa somar. Então, eu acho que a criatividade e a diversidade vem de estar todo mundo junto e misturado. Então, a gente precisa somar. Então, lá na Bidweb, foi um desafio enorme, porque a gente entrevistava... Sempre foi Bidweb o nome? Sempre foi. Como é que aconteceu? A gente precisava de um nome, né? Eu e meu sócio, na época. Ele ficou só dois anos e meio, e depois saiu, e aí chegou um outro sócio. A gente escolheu o nome Bid, que é oferta, negócio, né? Só que não podia registrar bid.com.br. Porque Bid é a Banca Interamericana de Desenvolvimento. Então, esse domínio não era possível. Então, a gente disse, ah, como vai estar na web? Vamos botar Bidweb? Só que... Tô, tinha, tinha livre. Tinha, tinha Bidweb. O que que aconteceu? Ninguém chamava a gente Bid. Todo mundo só chamava a gente Bidweb. Cliente, fornecedor, distribuidor. Ah, eu entendi, era pra ser Bid, e o web era só pra ter um sobrenome, sei lá, pra poder ter... O web era só pra internet. Pra poder ter... Eu falei, veja, esse nome foi escolhido. Esse nome não foi a gente que deu. Esse nome foi o mercado que escolheu. Foram as pessoas que escolheram. Eu acho que a gente não pode ter o nome Bidweb. A gente tem que ter o nome Bidweb. E a gente fez uma alteração contratual e mudou o nosso nome fantasia Bidweb. E o nome Bidweb continuou Bid, como é de serviço, que é até hoje. Mas, não, acho que mudou também. Agora, a razão social também é Bidweb. E aí, a gente passou a ter esse nome, porque foi o nome que foi escolhido. Então, foi o nome que a gente foi presenteado, assim. Tipo, era um... Tinha que ter um login, então, vamos colocar o web e ficou. E foi. Foi o nome que pegou. E é esse nome que existe. É um nome que dá super sorte a gente. Enfim, é... É o nome fácil de falar. É meu filho mais velho. É o nome fácil de falar. É gostoso. Bidweb, atual, é tudo, né? Sei lá. Eu amo. Sou suspeita, né? Mas eu acho que foi o nome que escolheram pra gente. Flávia Brito, Bidweb. É. Não, minha filha, inclusive. Minha filha mais velha. A minha bolsa estourou dia 8 de dezembro, que é o dia do Nossa Senhora Conceição. E aí, eu liguei pra minha mãe. Doutora Tânia, ela me falou pra hospital, querida. A gente vai fazer seu parto agora. Doutora Tânia, tá tudo bem. E minha filha estava decúpto, estava sentada. Então, já ia ser cesárea. A gente não estava esperando a hora que ela dissesse, estou pronta pra nascer. E aí, no dia que ela nasceu, como o nome dela já estava escolhido, tudo bordado, eu queria Sofia. Meu marido falou, Flávia, vamos botar Sofia Maria, porque nasceu no dia do Nossa Senhora da Conceição. Vamos, botamos. Ela falou, eu odeio Maria. Meu nome tinha que ser Sofia Bidweb. Eu prefiro Bidweb no meu nome. Maria, ela disse que quando for de maior, quando tiver autonomia, vai tirar o nome Maria e vai botar Sofia Bidweb. Eu falei, minha filha, ela mãe, meu nome tinha que ser Sofia Bidweb. Enfim, mas isso são as coisas que... Duas juntas é no cartório, vai ser Flávia Brito Bidweb. E Sofia Bidweb. Elas querem logo Sofia Bidweb, pra todo mundo chamá-la Sofia Bidweb. E aí, eu acho massa isso, porque fica contagiando, né? Ô, Flavinha, e me diz uma coisa, o que é que a gente pode contar um pouco da sua história nessa hora de vendas? Eu falo muito isso, Flavinha, porque, veja só, você trabalhava na área de segurança da informação e não ia conseguir nada se você não vendesse o produto. Eu posso dizer uma coisa... Não adianta você ser inteligentésima, super mega power desenvolvedora, se o produto não chegasse no cliente. Eu digo isso o tempo todo, veja. Não adianta produto bom sem vendedor. Pois é. O produto pode ser maravilhoso. Como era que tu vendia? Diz aí, como é que tu vendia? Então, Mari, eu acho que a primeira coisa é o olho brilhar. A gente tem que acreditar e gostar do que a gente tá fazendo. Ah, não, eu vou vender porque eu preciso vender. Não, eu vou vender porque eu amo vender, porque eu acredito nisso. Porque isso vai mudar a vida das pessoas, porque isso tá no meu propósito. Sabe? Aí, eu estudava muito pra ter os melhores argumentos, pra poder entender quais eram as dúvidas. Porque era algo extremamente novo. As pessoas precisavam se sentir seguras. Dada a resposta na hora também, né? Eu vou procurar saber. Elas precisavam se sentir seguras. Elas precisavam se sentir acalentadas pra dizer, poxa, e se isso acontecer, o que é que vai ser? Então, eu sempre amei fazer isso. Eu me identifiquei totalmente. E acreditava sempre que isso ia dar frutos. Porque a internet tava crescendo. O uso de computadores. As pessoas gostavam de tecnologia. Tava mudando a vida das pessoas. As pessoas iam precisar. Porque do mesmo jeito que a gente tem um acelerador, a gente não tem que ter o freio. A gente não precisa, né? Então, a gente precisava... Pra tudo. A gente precisava de algo que acelerasse. Mas a gente precisava, por exemplo, de algo que... Alguma coisa de controle, né? Que controlasse. Exatamente. E aí, a gente ia só... E se não desse certo no freio, a gente tava dando airbag. Então, a gente precisava de outras tecnologias. Não tinha que ser só uma. E aí, eu sempre usava, pra explicar aos meus clientes, a analogia. Então, quando você perguntou, como é que você vendia isso? Eu sempre trazia pra vida real. Eu sempre trazia uma analogia. Sempre comparava. Tinha um monte de comparativos. Pra as pessoas poderem entender. E elas não se sentirem fora do contexto. Então, olha, se acontecer isso... E como é que você vai fazer? Ah, agora eu entendi. E aí, as pessoas começavam a entender. Começavam a capturar a informação do risco que elas podiam correr, sabe? E era encantador. Porque, assim... Tu recebe muita indicação também. Muita. Muita. Até hoje eu recebo. Assim, eu acho que nossa venda orgânica, ela é altíssima. Porque os clientes, eles confiam. Eles gostam. E eles... E por incrível que pareça, as pessoas querem ver as outras pessoas bem. E quando a pessoa faz um serviço bom, pô, eu quero indicar pra fulano, né? Exatamente. Quando a pessoa compra um negócio... Exatamente. Quero indicar pro meu amigo que tá precisando também. Mária, a gente tem tantas histórias. Tantas histórias, assim, tipo... Numa época dessa, assim, perto do Natal, eu recebi uma ligação de um gestor, de um hospital. Falava, eu queria ter uma reunião contigo, tô com um problema aqui. Eu disse, tá, tudo bem. Vou aí. Que tal? Ah, hoje é terça, né? Ele disse, vamos quinta. Tá bom. Quando foi... Na quarta de manhã, ele me ligou. Falava, você pode vir aqui agora? Eu falei, agora? Antes do dia. Aí ele falou, eu preciso falar com você agora. E aí, eu disse, tá, tudo bem. Eu não sei de que jeito foi, eu consegui ir lá. Quando eu cheguei lá, a Maria, ele estava chorando. Chorando. Falava, Flávia, a gente pegou um Hansel aqui. Tá tudo criptografado. Eu tô com um monte de criança aqui pra fazer exame. Que vai salvar a vida dela. Elas precisam fazer isso pra poder se operar. E faz, sei lá, tipo, eu vou chutar assim, quatro meses que a gente tá com um problema aqui. Já contratei não sei quantas empresas. Ninguém consegue resolver. Resolve e volta. Eu já tô desesperado. Mas um senso de urgência. Não. Eu nunca na minha vida tinha chegado numa reunião que a pessoa tava chorando. Porque ele já tava tão estressado, já tava tão desgastado. E aquilo era tão importante. Porque era um vídeo, sabe? Eu falei, a gente vai lhe ajudar. Aí ele falou, vai, vai. Voltei pra Bidweb. Expliquei, chamei o time e falei, ó, esse vai ser o nosso presente de Natal. A gente vai resolver. A gente vai se rasgar aqui, mas vai resolver se... Tu pensa que alguém disse assim, ah, e se a gente não... Não, todo mundo disse, ah, a gente vai resolver. Ninguém deu uma negativa. Ninguém disse, ah, e se a gente não conseguiu? Ah, mas já foram outras pessoas. Não, Mário, foi tão mágico. Foi tão, assim, tipo, rico. E vocês tinham uma solução? Era uma coisa que vocês poderiam fazer? Tipo assim... Então, veja, a gente não sabia o que era. Ponto. Mas a gente sabia como descobrir. Que existia a possibilidade de ir atrás e saber a branca. A gente sabia pelo expertise que a gente tinha. Por tudo que a gente já tinha passado. Pelo que a gente tinha feito. A gente tinha um time que comprou a briga. As pessoas acreditavam que podiam resolver. Eu nem sei se a gente podia mesmo resolver. Mas a gente queria resolver. E eu acho que a vontade de resolver fez a diferença. Completamente. Enfim, antes do Natal... E teu time é que vai lá e resolve, né? Foi ele... É, a gente usa solução, ferramenta e a gente usa inteligência. Então, são as duas coisas. Saber usar aquela ferramenta para dar a solução. Tem uma expertise dos analistas que sabem, entendem o contexto. Sabem como é que pode acontecer. Você sabe o que tem, enfim. E aí, a gente conseguiu resolver. Isso foi altamente gratificante. Foi maravilhoso. Até hoje, essa empresa é cliente nossa. A gente usa isso como algo que foi desafiador. Mas que a gente venceu junto. Porque a gente, acreditando que pode, a gente chega onde a gente quer. Até a gente saber que era impossível, a gente vai e faz. Então, eu sempre digo que... Até parar, né? Até não poder mais. A gente ia conseguir. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a gente queria tanto. Aquilo era tão importante que não tinha como a gente não conseguir, sabe? Não tem jeito para a morte. Para as outras coisas. Nem que a gente chegasse para ele e dissesse, vai ter que rebutar tudo. Vai ter que formatar tudo. Vai ter que fazer. Mas a gente tinha que fazer. Eu não queria, não podia ele estar ali naquela situação. Isso foi muito bom. Porque isso trouxe uma garra, uma vontade. Tudo que apareceu. Não, a gente vai resolver. Todo mundo era valente agora. Agora eu estou podendo. E o New Team. Então, assim... Eu amo como a minha turma faz isso também. Ah, não tem... Quando eu boto o desafio. Ah, não tem ninguém melhor do que a gente agora. Ah, não tem não. A gente vai conseguir. Ah, a gente vai fazer. Ah, nem se preocupe. Vai dar certo. A gente faz qualquer coisa. E não é que quando se abraça o negócio acontece. Mas Mari, isso é para todo mundo. Às vezes as pessoas rotulam estigmas que não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer aquilo. Então, vamos falar de mulher. Mulher tem um efeito autossabotador gigante. Tudo tem uma justificativa. Tudo tem uma justificativa. Para quê? Para ser autossabotada. Para não conseguir. Para não ir à frente. Homem não. Eu admiro muito. Porque eles nem conseguem. De 100% eles fazem 30%. Mas os 70% eles esquivam e fazem. Mulheres não. Mulheres dos 100% fazem 70%. Mas os 30%... Não, mas esses 30% eu não conseguem. E aí acaba, né? E eu não consegui por causa disso. Eu não consegui por causa daquilo. Eu não consegui. Uma palavra. Você modifica a vida das pessoas. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha inteligentíssima. Estava cursando direito. E a menina queria deixar a faculdade no sexto período. Estava indo do quinto que começar ao sexto. Porque ela queria mudar para a área de tecnologia. Eu falei, mas você já percorreu um caminho. Faça as duas, de repente. O que eu falei para ela foi... Pega o conhecimento. Acaba a faculdade. E vai trabalhar com privacidade de dados. Com direito digital. Isso é uma área que está nascendo. Você vai crescer muito. E aí ela... E eu só fui saber disso. Porque existia uma vaga lá na Bidweb. E a menina fazendo direito. Se candidatou... Para a vaga. Para a vaga. E a mãe não me ligou pedindo ajuda. Ela não. Ela falou, Flavinha, eu queria... Eu sei que ela não vai ficar. Mas eu queria que tu desse uma orientação para ela. Porque ela quer largar a faculdade. Ela se candidatou nesse negócio. Isso era para a comercial, essa vaga. Ela se candidatou com oportunidade para entrar na área de tecnologia. E aí para ser... Para ela desconhecer sobre o problema. Para ser vendedora. Ela disse que ia desenrolar. Aí eu falei, tá. Só que ela era tão boa. Ela tinha tanta oportunidade. Que ela acabou sendo contratada como estagiária na área de compliance. É para isso. E aí ela hoje... Ela em pouco tempo foi efetivada. Ela hoje trabalha na área de compliance. Está acabando o direito. Ou seja... E porque ela não acreditava que ela podia. E ela vai ser... Vai crescer muito mais. Porque a área de direito digital é uma área muito ampla. A área de proteção de idade. É uma área que está crescendo no mundo todo. Com relação ao do GPD. É agora que o negócio vai... E também essa parte de direito digital é mais também... Não é só disso, né, Flavinha? Não. É para proteger. É isso que eu estou pensando. É totalmente amplo. É tudo. É tudo. Quantas relações... Tudo. Quantas. Na internet, as pessoas têm, né? Como é que você vai fazer a tratativa disso? Se o legislativo, às vezes, não tem tratativas explícitas sobre o direito digital. Então, você tem que pegar o direito do cotidiano, do dia a dia, do que está lá, do direito civil, do constitucional, e trazer para o contexto do que você vive. Então, essa menina, ela é fora da curva, super estudiosa, sabe? Eu tenho o maior orgulho dela na equipe, espero que ela tenha uma carreira promissora, que ela voe alto, mas que, às vezes, a pessoa falta uma orientação, ou a falta de capacidade de dizer, eu posso, eu chego lá. Flavinha, e tu achas que teve algum momento de virada de chave, algum momento que, tipo, é esse caminho? Porque, veja só, você começou querendo a área da computação, certo? Mas você entender que não adiantava você ir para essa área da computação se você não vendesse. Não. Você, na verdade, tinha que vender para poder trabalhar na área de computação. Mari, assim, várias viradas de chave, sabe? Quem é da área comercial tem que estar se inovando o tempo todo? Tem que estar antenado, tem que escutar o cliente. Primeiro, a questão do conhecimento, né? Se fosse buscar para poder ter argumento. E tem uma coisa, sabe para ver, que eu falo muito sobre frustração. Quem vende tem que estar preparado para se frustrar. Claro. Uma vez eu trouxe aqui para o podcast uma pessoa que falou assim, olha, eu não saio para vender. Eu saio, eu disse assim, eu não tenho meta de venda, eu tenho meta de não. Porque eu sei que quantos não eu tiver durante o dia, tantos sims eu vou ter. Então, é uma pessoa que tem essa coisa da frustração muito bem resolvida, sabendo que vai levar a frustração. Eu nunca contabilizei isso, não, sabe? Mas eu acho até interessante. Isso. Para você receber um sim, você tem que levar muito ou não, né? Então, eu não uso isso. Eu uso o seguinte, veja. O não eu já tenho. Eu vou atrás do sim. Então, o não já está ali. Se ele ser um não, eu já tinha. Então, para mim, é um sim. E também não te doeu o não, né? Tipo, levei o não, está certo. Eu vou para o próximo, né? Nunca. Nunca. Assim, e tipo, nem também fico com raiva, sabe? Eu acho que, às vezes, não é o momento. O cliente não está pronto para isso. Não tem maturidade. E aí, o que eu acho importante é, na hora que a pessoa souber que ela precisa, ela vai saber quem procurar, sabe? Eu acho que você compartilhar isso para qualquer venda, sabe, Mari? Tipo, ah, quero comprar um apartamento. Cheguei na Pernambuco. Ah, não dá para mim. Não está no meu orçamento. Poxa, mas é tão lindo. Na hora que eu puder, eu vou dizer, Pernambuco, eu voltei. Eu agora posso. Eu agora quero. Por quê? Porque você entrega um produto de qualidade. Porque você bota a mão e tal. Você pensa nas pessoas. As pessoas com segura, né? Exatamente. Sabe que vocês vão fazer de tudo para ela comprar. O que vocês puderem ajudar, ajustar. Então, isso que eu acho que é o forte da venda, sabe? Pronto. Você estava hoje... Você me falou que foi em uma loja. A menina tinha oito pessoas. Mari, eu duvido. Quando você pensar em comprar alguma coisa, você não vai procurar essa loja. É lá, com certeza. Entender-se, então... É lá. Primeiro que eu queria aquela vendedora para mim, né? Eu também quero. Primeiro de cara que eu já ia fazer... Olha, oportunidade se surgir. Porque eu via que era pessoa... Ela não estava reclamando absolutamente nada. Eu disse, se você trabalha nessa loja sozinha, ela é porque está na hora da folga da minha colega. Mas não se preocupe, não. Eu subo dentro. Ela não reclamou em um minuto. Ela estava assim... Atendia a um, atendia a outro e sem reclamar. Assim, isso é um absurdo ou tal. Eu acredito muito, Flavio, quando a pessoa tem uma situação assim, a decisão que a pessoa toma de reclamar, reclamar, reclamar e não fazer. Ou enxergar aquilo como uma oportunidade. Como ela está fazendo ali na loja. Eu vou vender para esses clientes tudinho. Olha, o senhor olha aqui a bermuda enquanto eu estou... Fez a camisa aqui. O senhor prova aqui a calça enquanto eu estou vendo aqui. Então, ela podia simplesmente deixar os clientes para lá. É aquela história. Enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Concorda? Totalmente. Então, minha amiga, se você vai ficar chorando, você não vai vender nada. Ah, está chorando, vendo lenço. Então, vendedor, ele tem que estar o tempo todo. Acho que a primeira coisa, a minha primeira tarefa de casa é ao acordo, eu abro a cortina, olha a janela e agradeço a Deus. Obrigada por esse dia. Obrigada por estar aqui e agradeço por tudo. Obrigada por ter acordado. Isso. Todo dia, meu mantra, é agradecer. Ah, não, porque você tem que meditar. Se você pode meditar uma hora, meia hora, massa. Se você se conecta com Deus em dois segundos, faça. Está conectado. Está conectado. A conexão é a mesma. Exatamente. Não se esqueça de agradecer. A oportunidade de abrir o olho no outro dia e de começar do zero, ter como fazer tudo. Se você errou ontem, tudo bem, vamos acertar hoje. Hoje é outro dia. Outro dia. Então, eu acho que o vendedor, ele precisa estar com essa motivação de dizer, hoje eu levei muito o urnão, hoje eu vou levar o urnão. E eu acredito em energia, em positividade. Não adianta ser um vendedor que está só reclamando, que está só xingando. Ah, porque é o mercado, ah, porque é as pessoas, ah, porque é o dólar. Meu amigo, está ruim para todo mundo. Porque o governo quer dólar, porque choveu, porque está calor, porque está frio. Está ruim para você, está ruim para mim, está ruim para todo mundo. Então, como é que a gente tira, faz do limão a limonada. E aí, sempre vai ter alguém que vai estar disponível a comprar, né? Sempre vai ter alguém que tem uma necessidade, que se preparou para aquilo, que tem, enfim, que tem dinheiro para comprar. Ou seja, que está precisando. Ô, Flavinha, e aí a Bidweb foi crescendo, vendendo o software e a inteligência. O software e a inteligência crescendo. Lá no começo, a gente vendia esse serviço com Linux e vendia produtos de terceiros. O que aconteceu é que era muito mais rentável a gente vender esses produtos de terceiros, porque tinha mais tecnologia. Um era uma empresa israelense e outro uma empresa japonesa. E aí a gente fazia os serviços já específicos para essas plataformas. Entendi. Instalação, desenvolver, de acordo com a atividade da pessoa, da empresa. Só que o que aconteceu? Eu comecei a observar que a gente precisava entregar mais. O cliente merecia mais. Eu gostava de surpreender. Ah, isso aqui a gente pode fazer assim, vamos fazer. E a gente sempre ficava criando e inovando. E aí muita gente dizia assim, mas Flávia, você presta o serviço de graça. Eu falei, veja. Tinha um pouco de customização, alguma coisa? Não tinha customização, mas tinha tipo... Mas o que era esse a mais? Esse a mais era o seguinte, o cliente comprava o serviço de instalação e configuração. Aí a gente agendava emissão de relatórios e a gente mandava para ele explicando o que era que estava acontecendo, que ele precisava tomar conta disso, tomar conta daquilo, sabe? Tipo um feedback. Tipo um feedback. Tipo, o cliente tinha um problema e aí a gente já proativamente chegava e ajudava ele a resolver. E aí muita gente disse, mas Flávia, você está trabalhando em igreja, eu fiz o olho, isso está dentro do meu preço, está dentro do meu contexto. Porque as pessoas ainda não tinham cultura e elas não sentiam a necessidade de comprar algo. Elas já estavam comprando um software que estava muito além da expectativa. Para ela comprar um serviço que ela nem... Ainda vou pagar mais caro pelo serviço, que eu não estou nem entendendo direito. Exatamente, entendeu? E aí a gente começou a agregar valor. Não vendia só o software, a gente começava a vender outras oportunidades de melhoria dentro do ambiente. O cliente que ele falava, ah, isso aqui, olha que bom, estou vendo isso. E aí a gente começou a fazer. E aí, nisso, a gente criou um laboratório de pesquisa, onde a gente pegava ameaças, descobriam agora as ameaças. E começava a reportar para os clientes, ó, tem essa ameaça aqui, precisa fazer atualização do tal pet, porque isso aqui tem uma ameaça. E a gente começou... Fazia por atividade do cliente, por área ou por cliente? A gente fazia por software. Então, quais são as vulnerabilidades que tem, por exemplo, vamos supor, no Windows, que ainda não estão descobertos ou lançados pelo fabricante, em banco de dados. A gente começava a pegar as informações que a maioria dos nossos clientes tinha e começava a informar para eles. Então, na visão de um hacker, se eu for atacar tal empresa, o que é que vai deixar ele vulnerável? Mesmo com toda a proteção que ele já tem. Ah, se ele fizer essa atualização aqui, ele vai ficar menos vulnerável. Se a gente criar essa regra aqui... E aí a gente começou a oferecer e a surpreender o cliente. Ou seja, eu entregava mais. A pessoa podia até vender a mesma tecnologia ou uma tecnologia similar, mas eu entregava mais. E aí a gente foi crescendo. Então, essa veia de inovar, de sempre fazer mais, de sempre pensar na satisfação do cliente, de sempre fazer com que os clientes se sentissem motivados a comprar. Isso foi sempre... A cara da empresa. A cara da Bidweb. Então, muita gente dizia assim, por que a Bidweb é tanta inovação? Tipo o seguinte, os meus concorrentes na época tinham 10 vendedores e 3 técnicos. Eu tinha 2 vendedores e 10 técnicos. Por quê? Porque o pós era muito importante. Porque satisfazer o cliente fazia com que ele me indicasse mais clientes, com que eu fosse diferencial. Que os vendedores iam ter uma ajuda de uma lista de cliente para visitar. E que eu conseguisse sair do commodity, deixar de ser comparativo com o produto. Só de preço. E ter valor agregado. Então, a gente sempre teve essa linha. E aí a gente foi fazendo, criando. A gente tem produto próprio criado por nós. A gente tem tecnologia com inteligência artificial que a gente desenvolveu. E hoje a gente presta serviço para o cliente. A gente continua vendendo esses dois softwares que a gente vende. Eles são listados no Gartner, que é um instituto de pesquisa. Em que eles fazem a diferença. São empresas muito bem posicionadas. A gente sempre vendeu os melhores softwares. É um equilíbrio entre conhecer inovação. Conhecer o que está sendo desenvolvido no mercado. E fazer com que isso chegue até o cliente. Sim. Porque não é de você ficar vendendo só o que você tem. Você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse trabalho... Aí vocês desenvolvem e também vendem. Isso. Esse trabalho de pesquisa, estudo e ler o que... Tendência de mercado é extremamente importante. Então, a gente não é... O que eu digo é... A gente não é caixinha fechada de nenhum fabricante. A gente é agnóstico. A gente precisa entender o que o cliente precisa. Se eu consigo trazer um sapato que calça bem no seu pé... Não tem preço. Não tem preço. O caba vai comprar. Não tem preço. Vai resolver o problema. E você vai se sentir confortável. Ah, não. Mas olha que Mari é o melhor sapato. É o mais caro. É o que... Eu não consigo andar. Falar, vim passar o dia com esse sapato. Ele me aleja. Então, você não vai me comprar. Você vai comprar um baratinho. Ou você vai comprar qualquer outro que calça no seu pé. Eu também sabemos que vai estar confortável. E aí, é o que eu digo para os meninos. O cliente precisa de atenção. Isso é para todo vendedor. O cliente gosta de atenção. O cliente gosta de muitas vezes... Não vai te comprar nada, mas vai tomar um café. E vai lembrar que você é o vendedor dele. Na hora que ele precisar, ele vai dizer... Mari, tu tem um apartamento para mim tal, tal? Ô, Flavinha, e tu vendedora assim, virada no giraia? Quando tu teve filho, como foi que tu... Foi um grande desafio, né? Primeiro, que eu não achava que ia casar. Nem que ia ter filho. Porque isso ia atrapalhar a minha carreira. Lá no escritóriozinho pequenininho. Lá, é. No teu cantinho, dormindo no colchão. Como é que eu vou casar, ter filho? Está tão bom aqui, eu dormindo no meu colchãozinho. Não, mas a gente cresceu. E a gente mudou esse... Graças a Deus, a gente conseguiu pagar a conta de voltar para casa, não sei o quê, rápido. Eu tive que vender um carro que eu tinha para poder pagar um seguro-fiança de um negócio que a gente fechou, que era grande, e eu não tinha dinheiro. Vendi o carro, depois que eu recebi, comprei outro carro, deu tudo certo. Mas o desafio da maternidade para a área de vendas, né? Ou para as áreas muito especializadas, ele é muito forte. Porque quando a gente volta, o mercado mudou. Eu estou falando isso porque a gente tem muitas mulheres no mercado imobiliário. Muitas corretoras que assistem a gente. E que sempre falam muito nessa coisa da inspiração. É importante elas escutarem, assim, teu momento, sabe? Feminino. Porque, veja, para mim, gravidez nunca foi doença. Então, eu trabalhei até o dia de Paris. E trabalhava muito feliz. Minha primeira gravidez foi de risco. Eu fiquei um pouco ausente do escritório. Mas aí todo mundo me ajudava. Eu também trabalhava muito por telefone, com o computador de casa. Naquela época nem existia home office. Mas eu tive que trabalhar. Já era home office. Você já era inovadora. Nativa. Sem nem saber o que acontecia. Você é home office raiz. É, raiz totalmente. E aí, quando eu tive minha primeira filha, ela era um amor. Ela dormia super bem. E eu consegui ficar um mês e meio em casa. Trabalhando de telefone e de computador. Dando em mamar. E no telefone, não sei o que. Ela não chorava. Ela era ótima. Mamava tranquilo. E consegui voltar. Às vezes, eu estava em reunião. Quando eu voltava. O peito estava aqui, Mari. Começando a escorrer. Com aquele tampão. E eu disse assim. Desculpa. Não, fique tranquila. Não sei o que. Então, assim. Tipo, as pessoas entendiam, sabe? Quem diz que não entendiam? Entende. Eu nunca tive nenhum problema por causa das meninas. Já a minha segunda filha. Ela trocava o dia pela noite. E ela não aceitava. Quando eu falava no telefone. Parece que ela sabia que eu estava no celular. Ela chorava. Ela esperneava. Eu não conseguia ouvir o cliente. Era uma confusão. Eu voltei antes de um mês. Foi a médica me liberar da cesárea. Eu voltei a trabalhar. Porque eu não... Não conseguia trabalhar em casa. Não conseguia trabalhar de casa. Foi bem desafiador. Porque eu estava dando de mamar. Essa minha filha era muito gulosa. Tipo, eu tinha que ir mamar. Mas, enfim. Na época, o meu escritório era em boa viagem. Então, assim. Tudo fluía, sabe, Mari? Tudo fluía. Eu precisava. Eu tinha que pagar as contas. Já tinha muita gente trabalhando comigo. Já tinha empresa. Já tinha empresa sólida. Já não era tão começando. Exatamente. Então, a gente começou a fazer as coisas. A empresa tem 20 anos. Minha filha tem 16. A mais velha é a outra. Vai fazer 14 anos. Agora, dia 8. Então, a empresa já tinha 4 anos. Então, a empresa já estava fluindo. Assim, a equipe era maravilhosa. Sempre tive um time muito unido. Muito, assim, com vontade de vencer e acreditando. Então, eu sempre digo. Empreender é muito difícil. Vender. Não é uma tarefa fácil também. Vender é desafiador. E é uma tarefa de todo dia, né, Flávia? De todo dia. De todos os dias. Não tem assim, hoje é sim, hoje é não. De terças e quintas. Não. Todo dia. São sete dias da semana. Hoje a gente teve uma conversa que eu disse assim. Não, é porque ele fez 99, não fez 100. Não fez nada. Não era 100? Eu vinha fazer 100. Não, Flávia. Mas veja, não sei o que eu falei. Olha, veja. Se você vendeu hoje, amanhã você vai ter que vender. Amanhã zerou tudo novamente. Veja. Né? Ah, mas eu bati minha meta de novembro. Bateu a de dezembro. Pronto. Porque muitas pessoas dependem... Bota você para depois dar umas palavras para a minha tomando comercial, porque é a mesma coisa. Todo mundo comemora no dia 30, se lembrando que amanhã é dia 1º. Claro. Quantas pessoas a gente não tem que dependem do nosso trabalho? Né? Eu digo logo, é que tem mil famílias dependendo das vendas. Pois é. Então, seja um vendedor que trabalha para uma empresa que tem três pessoas, ou seja um vendedor que trabalha para uma empresa que tem mil. O comprometimento dele é o mesmo. Ele está ali, né? E tem que estar disposto a cumprir aquele papel, ao que ele acerta. Né? Se você bate meta, se você ultrapassa mais, massa, vai ganhar mais. A gente vai poder crescer, contratar mais gente. Maravilhoso para todo mundo. Então, não tem software mágico que faça. Não. Não. Né? Tem que ser. Como é que foi tudo? Como foi você, mãe, das meninas crianças? Como é que era na escola, assim? Então, Maravilha. Eu confesso que eu fui super ausente, não ausente como mãe, mas, assim, ausente em escola. Eu me senti extremamente... Eu ia buscar meus filhos, tinha lá mães que passavam a manhã inteira na escola. Eu só chegava para buscar, falava com as professoras. Oi, oi, tudo bem? Oi, oi, oi. Isso, isso, isso. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Eu cheguei chorando. Manda bilhete, manda bilhete, manda bilhete na agenda, manda bilhete. Cheguei chorando uma vez, na minha ginecologista. Dizendo assim, ai, doutora Tânia, tô tão arrasada. Aí ela, o que foi que aconteceu? Eu falei, doutora Tânia, minhas filhas estão crescendo, não sei o que. Ela falou, pare. Veja. Pare aqui agora. Filho, quer exemplo. Eu estou aqui, saio de casa, muitas vezes, seis horas da manhã, para evoluir paciente no hospital. Passo o dia todinho no hospital da clínica, volto para cá, fica aqui no consultório, até sete horas, oito horas da noite. Aí tem mãe que liga, ah, vou parir agora, não sei o que. Vou para o hospital, às vezes eu chego em casa de duas, três horas da manhã. E nem vejo filhas. Não vejo minhas filhas. Mas as minhas filhas sabem que tem um exemplo de uma mãe que está batalhando, que está lutando. Então, aquela mãe que deixa de trabalhar porque vai ficar em casa com os filhos, Minha filha, ela não vai dar qualidade, ela vai dar quantidade. Porque qualidade é você ser exemplo, é você poder contribuir. Elas estão lindas quando meus filhos falam isso. Minhas filhas também. Eu falo, mãe, não se preocupe, não. Eu, às vezes, falo, os meninos fazem, mãe, não se preocupe, não. Às vezes, eles vão fazer tarefa, trabalho e grupo na casa de alguém. Mãe, cheguei lá, tu não sabe ver. A mãe de fulano estava lá o dia todo e terminou fazendo trabalho para a gente. A gente ficou jogando videogame. Pronto. Pronto. Ainda bem que eu tenho turma que não é assim. Todos falam isso. Ainda bem que eu tenho turma que não é assim. As mães combinavam chás da tarde, aniversário de fulano, vamos se reunir em tal lugar. Falei, mamãe, não pode ir. Ah, mamãe tem reunião. Veja, às vezes, eu conseguia... Sempre e nunca, né? Ou todas as vezes, raramente, eu conseguia fazer alguma coisa. E aí, um dia desse, eu estava com as minhas filhas. Depois, a minha filha é de 16 anos, prestou vestibular agora para o César School. Ela se matriculou, pagou e disse, ó, vou prestar vestibular. Se eu passar, você me emancipa? Eu falei, não. Ela falou, mãe, eu quero trabalhar. Eu quero... É isso que eu quero fazer. Ela falou, filha, veja, você tem 15 anos. Ela tem 15 anos. Eu acho que você tem que viver... O seu tempo de escola. Volto na sua vida e tudo. Mãe, eu não quero isso. Mãe... Aí, eu falei, filha, veja, eu tenho um apartamento em São Paulo. Eu passo segunda-feira de noite, eu vou para São Paulo. Volto na quinta à noite. Então, os outros dias, eu fico... Segundo, eu vou trabalhar no escritório, já saio direto para o aeroporto. E sexto, eu vou para o escritório. Então, eu fico sábado e domingo. E aí, semana passada, eu estava super mal, assim, tipo... Sei lá, bateu aquela coisa, assim, Ah, eu quero ir para casa, minha família ficou lá, não sei o quê. Meu Mário falou, você não vai desistir. Você não vai desistir. Falando com as meninas, eu falo, Mãe, você está construindo sua história. Você tem que ficar aí, é no que você acredita. Coisa mais linda. Nada de desistir, a gente está super bem aqui. E isso me deu força, né? Eu fui para São Paulo, fui para o Rio, fiz um bate-volta. De noite, tive um... Mário foi cansativo, fez aos tipos. Mas, veja, eu estava fazendo o que eu queria. Eu estava fazendo o que eu sonho fazer. E isso traz... E eu tenho aqui lhe dando apoio, né? Lhe dando suporte. E com orgulho de você também, né? Exatamente. Nem todas as mulheres têm esse apoio dentro de casa. Mas a gente precisa buscar força, né? Para se superar. Ninguém vai dizer que é fácil. Ninguém vai dizer que é tranquilo. Bate uns arrependimentos, umas coisas assim, Poxa, eu nem fiz isso. Mas, veja, você está fazendo por você também. Mas, de repente, você está fazendo outras coisas. De repente, eu nem fiz isso, né? Para as minhas filhas, sabe? Mas, está fazendo outras coisas. Às vezes, quando eu... Tem alguma coisa que eu me sinto assim também. Eu me surpreendo. Quando eu vou atrás de mim, Poxa, eu estou com saudade de vocês. Vamos fazer uma chamada de vídeo. Poxa, chega em casa, então... Mãe, mas a gente está bem. A gente sabe que, se a gente precisar, você está lá na perna boa construtora. Mãe, fica tranquila. Fica tranquila. Mãe, fica tranquila. Eu acho lindo. Flavinha, e quando vocês decidiram ir lá para o Porto Digital? Então, a gente foi para o Porto Digital, eu acho que em 2012. Tem um tempo. A empresa já tinha um tempinho, 10 anos. Porque a gente nasceu lá no Torreão. Depois que eu me casei e que estava planejando ter filho, não sei o quê. Era necessário estar em boa viagem, que era perto da minha casa. E era estratégico. E mais, os prédios no Porto Digital, eles são bem antigos. Para você fazer uma reforma, você gastava muito dinheiro. E eu não tinha. As paredes são enormes. São gigantes, né? Então, o que acontece? Ir para a boa viagem era necessário para mim. Nessa fase que as meninas eram pequenas. E eu também não tinha como ir para o Porto Digital. E assim, eu acho que tudo na vida da gente acontece na hora certa, sabe? Porque seria natural você ir. Mas na sua vida, na sua logística, não cabia. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente precisa se preparar para as coisas acontecerem. A gente não pode ficar de braços cruzados esperando o cavalo selado passar, né? A gente precisa se preparar para subir no cavalo. Então, aconteceu de um grande amigo meu ver outro anjo. Está num prédio lá no Porto Digital. Mas os anjos não chegam por acaso, não. Não. E aí, ele falou assim, Flavinha, tem um andar lá no meu prédio para alugar. Me lembrei de tudo que tu dissesse num dia desse que queria ir para o Porto Digital. E o andar já está bem organizado. Tinha só para se mudar. Não estava não, né? Mas na época que ele visitou, estava. Aí, a empresa que estava lá saiu. Aí, quando sai, parece que sai destruindo, arrancando tudo, né? Enfim. Meu pai me ajudou muito na obra, sabe? Meu pai foi quem tocou a obra. Porque eu trabalhando, tinha que ter alguém fazendo isso. E essa obra não podia ser durante o dia. Porque as pessoas estavam trabalhando. Tinha que ser de noite e no final de semana. Então, meu pai super tocou isso. Me ajudou demais. Foi importantíssimo. E aí, eu fui para o Porto Digital. Hoje, a gente está nesse mesmo prédio. Era o quarto andar. Hoje, a gente tem o quarto, terceiro e no primeiro. Uau! Mas a gente comprou um prédio lá no Porto Digital, né? Meu Deus! A gente tem um prédio lá, que a gente está no projeto lá de... Hoje, eu tive até uma reunião com a prefeitura. Porque a gente está dentro do parque histórico. E aí, precisa de alguns parâmetros de FAN, não sei o quê, para aprovação. E o nosso projeto está andando até com o Soraya, que faz muito projeto com vocês, pessoal do Arquimulti, né? Que ela é maravilhosa. E aí, a gente está nesse... Então, eu digo, a gente está dentro do coração do Porto Digital. A gente tem o principal ativo, que é o prédio. A gente vai reformar e construir. A gente demorou um ano para regularizar esse prédio. Ele era todo irregular. Esses prédios mais antigos, né? Mas, enfim, a gente nunca deixou de acreditar. No dia que a gente botou o olho nesse prédio, que ele estava para vender, a gente falou, vamos comprar, vamos. Meu Deus, vai comprar um prédio. Meu Deus! A gente vai comprar um prédio. Aí, o meu marido falou assim, vai, por que não? Vamos comprar. Eu falei, deve ser muito caro. Ele falou, o que é que tem? A gente vai comprar. Vamos ver quanto é. A gente ficou um ano negociando esse prédio. Depois, um ano para regularizar ele, sabe? Então, assim, tudo com muito esforço. Vocês vão sair desse... Aí, a gente vai aprovar esse projeto, fazer toda a reforma estrutural e tudo mais que a gente tem que fazer dele. Ah, está com a Apple já, com o prédio próprio. E a gente vai para esse prédio lindo. A gente está com um projeto lindo. Ele é lindo. A gente tem uma área só de incubação, de startup, sabe? Para a gente trazer pessoas que querem empreender, mas não sabem por onde começar. A difícil tarefa de gerir uma empresa. A gente quer fazer isso lá. A gente vai fazer um rooftop para a gente fazer encontro, para a gente... É você não parar, né, Flavinha? É toda hora inventando história, né? Toda hora. Toda hora, toda hora, né? E com isso, a gente vende o nosso serviço. A gente vende a nossa história. A gente está acreditando, mudando a vida das pessoas. O Porto Digital tem um projeto lindo. Vocês têm quantos funcionários hoje? Uau, para isso. O Porto Digital tem um projeto lindo chamado Embarque Digital, que trazem jovens de comunidades carentes, com vulnerabilidade social, que tiram notas acima de 600 no Enem, mas as médias das federais e das universidades estaduais são altíssimas. E aí essas pessoas acabam migrando para outras áreas que não são tecnologia, mas que têm um alto potencial. Então, a Prefeitura da cidade do Recife paga a graduação para esses jovens... Tipo, faz um teste, alguma coisa assim para... Eles pegam a nota do Enem, se candidatam, passam lá por uma entrevista e tudo. É um projeto lindo, transformador. A gente vai ter dentro do Porto Digital, no máximo em um ano e meio, dois anos, pessoas que vêm de comunidade carente, com situações diferentes, de vulnerabilidade social, inovando, criando tecnologia e alternativas, né? A pessoa que acha que, de repente, não vai ter nem oportunidade na vida, ainda vai ter oportunidade nem na área de computação digital, de operação. Mária, é tão linda, é tão transformador. Porque a gente faz acolhimento dessas famílias, ou seja, os empresários do Porto Digital. A gente tem squads que a gente treina e a gente capacita pessoas dentro da universidade para trazer um contexto mais comercial, mais do dia a dia e não só o acadêmico. A gente também faz o acolhimento das famílias, porque muitas famílias não sabem nem o que é. Uma mãe, um dia, me perguntou assim, olha, você não poderia me dizer o que é essa faculdade que minha filha está fazendo? Porque, olha, eu já perguntei às minhas patruzes, elas não sabem. Olha pra isso, meu Deus. Ninguém sabe me explicar o que é, o que ele, de fato, vai fazer, o que é que o meu filho vai fazer com essa faculdade, né? Porque não é médico, não é engenheiro, nem é advogado, que é o que as pessoas sabem, né? Imagina por uma pessoa que é uma diarista. Não vai ser doutor, não vai ser doutor. Exatamente. E aí a gente vai explicar, as pessoas, ah, é isso. Mas vê que efeito transformador, né? Porque quando você muda... Isso se multiplica. Exatamente. Né? Olha, esse livro lindo, me conta a história, presente aqui, olha, que coisa mais linda. É, esse livro... Olha aí, Mulheres Incríveis e suas histórias de superação. A senhora está aqui, mais linda do planeta Terra, Flávia Brito. Ainda teve a sorte, está logo em primeiro lugar. Está logo na primeira linha. É um livro que pegou histórias... É uma coletânea de histórias de várias mulheres incríveis, né? Eita, dedicatória! É, de várias mulheres que contaram as suas histórias de superação, né? Aí tem mulheres de todas as áreas. Tem promotora, tem, enfim, mulheres de várias áreas e de várias cidades também, mas tem algumas mulheres daqui de Recife, que elas trazem as suas histórias, né? Como é que elas se superaram, né? Tinha tudo para não dar certo, né? E deu. Elas acreditaram e hoje elas fazem a diferença nas suas profissões. Então, é um livro... A gente fala tanto, Flávia, assim, das dificuldades que as mulheres enfrentam, mas... O que a gente poderia dizer? Qual foi a facilidade de você ser mulher? Alguma característica da mulher? O que é que você... O que fez a gente mudar um pouquinho o inverso? Quais as... Sei lá, atribuições ou características que você tem como mulher? Ou é a resiliência, de repente? Ou é essa coisa, né? Assim eu acho, Mari. A mulher é batalhadora, qual o teu lado, assim, feminino, intuitivo, o que é que você acha? Eu vou falar como vendedora. Eu acho que a dificuldade tanto é para a mulher como para o homem. Acho que qualquer profissão, as pessoas enfrentam dificuldade. A gente tem um mercado altamente competitivo. A gente tem muita gente preparada. A gente tem escassez de recursos, obviamente, né? Porque não é todo mundo. Então, eu acho que o que acontece? A mulher, ela não desiste fácil, né? Ela é teimosa, é resiliente. Uma outra coisa que eu acho que me ajuda bastante é a sensibilidade, sabe? Quando eu sinto aquele negócio, é tipo, eu tenho um... Eu acho que aquele negócio, ele poderia ser melhor dessa forma. Todo mundo descontra. Não, mas eu acredito que vai ser assim. E eu sempre fico pensando... Meus amigos dizem que eu sou a pessoa mais positiva que tem. Tudo eu acho que vai dar certo. Pode dar errado. Pode não prestar. Tudo. Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Vai estar ótimo isso. Vai, vai dar certo. Aí todo mundo... Do jeito que eu vi, vai dar certo. Vai. Tudo dá certo. Vai, vai dar certo. A gente vai conseguir, não sei o quê. Então, assim, eu acho que uma das coisas que... Não só por ser mulher, mas por ser humano. Quando a gente pensa positivo, pensa que vai dar certo. A gente já vai acreditando que vai dar. Mas eu acho que tem um pouco da intuição, assim. Tem. Total, total, total. Da sensibilidade. Total. Eu acho que é uma característica feminina essa coisa. Engraçada. E a mulher, ela pensa no coletivo. Totalmente. Ela não pensa só nela. Então, quando a gente cresce, a gente arrasta um monte de gente. A gente vê um monte, né? A história da galinha com os pintos. Com os pintos, exatamente. É pura verdade. Porque a galinha nunca está só cheia dos pintos. Estão tudo embaixo do cão. E aí o que acontece? A gente consegue trazer outras pessoas que sonham junto com a gente. Também querem realizar. Porque elas veem que é possível. E a gente fica com aquele negócio na cabeça, né? Eu sinto, às vezes, aquele negócio que fica assim. Eu tenho que falar aquilo. Eu tenho que falar aquilo que eu estou pensando. Eu tenho que falar. Eu sinto que isso é uma coisa feminina. Quando eu falo, não é que o bem-dito o negócio acontece. Nessa coisa da sensibilidade mesmo feminina, né? Eu acho. Eu acho que isso ajuda muito. Triste que eu digo assim, aquela pessoa ali, eu não sei não. Parece que a gente sente a energia, né, Mari? Sente aquela coisa. Homem mais descolado, homem mais racional também. Acho que ele não pensa com o coração como a gente pensa. E aí, de repente, talvez isso ajude muito a gente. Ser mais sensível nisso. E eu acho que é justamente isso que faz a sintonia perfeita, sabe? Falando para você, quando a gente fazia os testes lá atrás de homens e mulheres. Aí eu me dizia, não, mas a gente ficou dois finalistas. Fulano e fulano. Eu se contrata ela. Não, Flávio, ele é muito melhor. Eu fiz, mas se a gente não der oportunidade a ela. Nunca vai. Nunca ninguém vai conseguir. Nunca vai ter uma mulher boa. Porque, veja, se ele é melhor, não vai faltar. Ele vai arrumar um emprego. Não vai faltar, concorda? Mas o que acontece? Se você coloca a mulher na linha de largada, dá a oportunidade, ela corre atrás. É muito difícil você pegar uma mulher, botar ela lá e ela não correr atrás. Acontece. Claro que acontece. Estou acredita que já aconteceu o inverso aqui na empresa. Às vezes abrem vagas para trabalhar, geralmente, quando é direto comigo. Eu quero um homem. Porque eu não aguento mais, mas é tudo mulher. Só que eu boto as aptidões que eu quero. Mas eu quero um homem, tá? Eu quero com isso, com isso, com isso, com isso. Não chega. Não chega. Quando o homem vai e tal... É porque você está pensando nas aptidões que você já tem em casa. Pensando nas aptidões que eu gosto de ver o trabalho. Aí, quando eu vejo, dá super certo uma mulher. Aí, os homens não conseguem, neste caso, eles têm que mostrar mais trabalho racional para se incluir. Porque as aptidões eu boto tão emocionais. Soft skill. Soft skill. Tanto que, às vezes, dificulta até para os homens. Esse mês, a gente trouxe um homem, que já era da equipe, mas trabalhava fora, para trabalhar aqui. É muito essa. A gente está dizendo que ele vai ficar menstruado, já, já. Porque é uma sala com um monte de mulher. E ele... E é tão lindo ver o acolhimento das mulheres com ele. Então, adorando ter também um homem para quebrar essa coisa. Eu fico oposto, né? Isso. Porque eu tenho muito mais homens do que mulheres. Então, quando a gente faz uma entrevista que passa uma mulher, todos os líderes ficam brigando. Ah, eu quero ela no meu time. Mas, por que você quer? Ah, não. Porque mulher é muito mais sensível. Quando fala que o cliente é muito mais calmo. O cliente fica... O tom da voz. O cliente fica muito mais calmo. Elas sabem lidar. E não sei o que. Ou seja, eles já conseguem perceber como é agregador trabalhar em equipe. E eu sempre digo, aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Todo mundo tem defeito. E todo mundo tem virtude. Olhe para o seu amigo pelas virtudes que ele tem. É, velho. Se você olha a pessoa pelas coisas boas que ela tem, você vai ser muito mais feliz. Você vai ver muito mais gente boa do que gente ruim perto de você. E você vai atrair o que você é. A gente não atrai o que a gente é. E o lado ruim a gente deixa para lá. A pessoa mesmo já vai... Todo mundo tem defeito, Mari. Já vai viver com o lado que tem ruim. E esse presente aqui que eu ganhei. Então, lindo. Eu tenho um presente para você também. Mas junto dos presentes que você me deu, minha filha. Mas você já me deu tantos presentes. Você é amiga. Ai, meu Deus do céu. Junto do presente que você me deu. Mas pelo menos uma coisa é legal para isso. Abre aí para você ver. Vamos ver o que... Tem um presente de agradecimento. Abre aí para você ainda tem... Só por isso que ela é diferente. Ai, a gente vai treinar e leva... Exatamente. Olha, e ainda... Exatamente. Amei, 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 amei. Por isso que ela é especial. Porque ela é sua, feita para você. Ela é minha. Feita especial. E aí lá em casa ninguém vai roubar, né? Porque tem meu nome. Pronto. Porque lá em casa é dessas assim. Ai, mãe, que linda essa garrafinha. Não, essa não. Essa é sua. A não ser que seja tua filha. Bota Sofia Bidweb aí. Não, essa aqui não vai não. Vai comigo. Ô, Flavinha, para a gente... Eu ficava aqui a noite toda com o Tuvesse. É, a gente ficava conversando. Só faltava retomar um vinho aqui. É, desce uma champa, garrafa de vinho. Da próxima você vai trazer, vai vinho. Vai ter vinho e champanhe. Diz aí assim, tipo, sei lá, três coisas que tu acha que seria de dica para as pessoas. Ou três coisas que você acha que você fez, que fez a diferença. Eu percebi na tua história que você teve muitos anjos. Muitos. Mas eu acho que fez grande diferença você enxergar os anjos. Exatamente. Ui, desculpa, Maria. Os anjos. Porque os anjos vêm para todos. Todos. Todo mundo tem anjo. Todo mundo. Eu acho que às vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar os anjos. E de aceitar. E de aceitar. Os anjos. Muitas vezes o que a pessoa está dizendo, né? É. Tipo, eu acho que para todo mundo, a primeira coisa é você agradecer a Deus por tudo. Primeira coisa. Até nas situações mais difíceis, Mari. Eu digo, meu Deus, eu não sei porque está acontecendo isso, mas eu lhe agradeço. Porque eu tenho certeza que é para um bem maior. Às vezes Deus afasta as coisas da nossa vida. Que a gente queria tanto, mas é porque ele vê na escuridão e ouve, né? E eu nem sou uma pessoa muito religiosa. Eu não vivi em igreja nenhuma. Mas eu acredito que... Você tem uma fé, uma esperança. É. Eu acredito que não adianta você estar de joelho na igreja e fazer o mal. Eu acho que você fazer o bem e pensar em ajudar as pessoas é a maior religião. E foi o que Jesus pregou, né? Então, eu não sou aquela biata, não vou para a missa, mas eu acredito que a gente agradecer por tudo é mais importante. Segundo, tem um propósito. O que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero ser vendedora. Primeiro, a gente agradece o que tem. Exatamente. Seja um chuveiro para tomar banho, um teto para dormir, uma cama para dormir. Mari, eu fico dizendo isso. Tem coisa mais gostosa na vida do que tomar um banho, minha gente. Porque quando você está doente... Um banho que cai água. Não. Quando você está doente, a primeira coisa que você faz é... Um chuveiro que cai água. É bom demais. Quando você está doente, a primeira coisa que faz é... Você não pode nem tomar um banho, porque você não consegue nem ficar em pé. Imagina, se você chegar agora, ficar embaixo do chuveiro, cair naquela água, minha gente, é uma bênção. É uma bênção. Porque você tem saúde. Porque você está bem. E aí, eu acho que agradecer a Deus. Saber o que você quer da vida. Ou seja, eu quero ser vendedora. Onde é que eu quero chegar? O que é que eu posso fazer? Como é que eu me preparo para isso? Você ter esse propósito. E a outra, meu bem. Rapadura é doce, mas não é mole. Não cai do céu. Vá à luta. E não desista. Por quê? Dificuldade tem. Então, Gil do Vigor, que fez o maior sucesso pernambucano, ele disse uma coisa que para mim foi extremamente importante. Ele disse que quando eu vi as pessoas ricas e famosas e vi as pessoas reclamando de alguma coisa, ele disse, meu Deus, como é que a pessoa reclama tendo dinheiro? Mas não é ter dinheiro. Realização. Não tem nada a ver com dinheiro. Realização é seu. É o que você planta, é o que você acredita. É onde você quer chegar. A pessoa pode nem ter dinheiro e ser extremamente realizada. Não, e veja, e só é feliz quem tem dinheiro? Não. Com certeza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as pessoas condicionam. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer. Segundo, ter um propósito. E terceiro, não desistir. Não. Ralação. 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 Suor na testa. Minha filha caiu, levante. Flavinha, aconteceu uma coisa tão interessante comigo hoje, contando essa história de gratidão, de fé e tal, de energia positiva. Acordei hoje super atrapalhada. Tinha umas coisas de manhã para resolver com a consulta que eu marquei e me esqueci. Não botei na agenda. Normal, não é, Mari? Básico. 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 E aí eu fui procurar, eu saí sem brinco, assim, não tem problema não, porque eu sei que eu tenho um par de brincos na bolsa, que eu estava no salão, tirei e guardei na bolsa. Eu sabia que eu tinha um par de brinco, não precisava de botar brinco. Quando eu boto a mão na bolsa, eu só tenho um brinco do par. Eu, putz, grilo, é fogo, tá vendo, Mariana? Isso é falta de atenção com você. Fui todo abaixo. Energia negativa no tal, tá vendo? Ou um brinco que você amava, falta de cuidado com você, falta de atenção, tá vendo? Super baixo astral, baixo astral da bexiga. Se condenando. Me condenando até a pior pessoa do Pão da Terra. Tá vendo? Olha esse... A pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo. Aí eu disse, o que eu posso fazer? Nada, perdi, perdi, perdi. Vou achar outro. Vou me atrasar, mas eu não vou sair de casa sem brinco. Catando, catando. Não é que o brinco estava dentro da minha gaveta. O brinco que não estava, não sei como. Um, 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 pá. Um, um, um... Estava na minha gaveta e o outro estava na minha bolsa. Meu Deus, achei meu brinco. Meu Deus, desculpa, eu te amaldiço, eu ia me amaldiço a mim. Meu Deus, desgraça, 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 fui embora. Quando eu chego no carro, sempre deixo no meu carro minha necessaire de maquiagem. Não estava no carro. Meu Deus do céu, negatividade toda e de novo. Não é possível, perdi toda a minha necessaire de maquiagem. Perdi tudo, tudo, não sei o quê. Perdi. Aí liguei para a minha funcionária. Olha, minha maquiagem tem que estar em cima. Ela rodei a casa inteira, não achei. Já estou saindo de casa. Quando eu estou, já se der cena, chega ela correndo. No meio da rua. Ah, Dona Mariana. Achei só a necessaire. Ou seja, nada tinha dado errado. Você que... Eu, que estava botando negatividade em tudo. A necessaire estava lá, ela só não tinha visto. Meu brinco estava lá, ela só não tinha visto. E não tinha nada de errado. E eu saí assim, meu Deus, me perdoe. Me perdoe. Tudo perfeito. Tu é perfeito. A vida é maravilhosa, é tudo perfeito. E outra coisa, se eu tivesse perdido mesmo o brinco, perdi. E nem por isso eu sou mais ou sou menos, porque o brinco ia estar perdido. A vida corrida mesmo pode ter caído da bolsa mesmo e eu ter perdido. E aquela história, vão-se os anéis e ficam... Eu cheguei aqui com a energia tão boa, tão boa, disse, meu Deus, primeiro que nada deu errado. E segundo que ficou a lição para mim. Você teve a oportunidade de se recuperar, né? Eu cheguei aqui com a energia, disse assim, nada vai me abarro. Pode vir. Pode vir o que vier. Aí, quando eu estava vindo aqui para o podcast, Tânia, que trabalha comigo, que fez... Vem cá, tu está tomando o quê? Porque tu está tão calma hoje. Quer que tu tomasse hoje. Não, você tomou alguma coisa hoje. Que hoje nada te abalou. Eu cheguei para tu. Foi para a reunião. Foi para não sei para quem tu. Não acaba. Eu disse, minha filha. Porque eu decidi que hoje nada ia me abalar. Nada. Podia chover canivete, podia, mas hoje nada ia me abalar. E faz uma diferença. Total. Total. E as coisas fluíram de uma forma. Imagina se eu tivesse ficado naquela negatividade do não sei o quê. Porque, ó céus, ó vida, porque isso acontece comigo. Porque, ó, eu perdi. Porque, não sei o quê. E ia tudo atrair, ia tudo dar errado. Até aqui a gente não ia conseguir conversar, porque ia dar tudo errado. A gente nem conseguia fazer nada. Não ia fluir nada. Não ia ter energia positiva. Então, eu acho que fica assim, essa coisa da energia, eu acredito muito. Eu também. Muito, Flavia. Muito. Muito. E com certeza, assim... Tem gente que todo mundo, né? Onde você chega, você é luz, Flavia. Onde você chega, as pessoas falam com você, você é luz. Chega, fala, tá. E as pessoas querem estar junto de você, não é por um acaso. Então, Marcos, eu acredito. Eu acredito, sabe, que você atrai o que você é. Então, se eu quero coisa boa, eu tenho que atrair gente boa. Eu tenho que ser do bem. As pessoas têm que querer isso. Quem é que gosta? Eu aprendi isso com uma tia minha, quando eu era criança. Ela disse, minha filha, ninguém gosta de coitadinho. Ninguém gosta de quem reclama. Tem. E é verdade. Você quer gente que está altastral, que conta coisa boa. Que passou um perrengue. Todo mundo passa um perrengue, Mari. Quem não tem problema na família? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Quem não tem um problema um dia de dinheiro, de boleto, não sei o que. Todo mundo tem. E a pessoa aperta, o que o boleto chegou e te deram para pagar. Concorda? Todo mundo tem, né? Seja qual for a pessoa. Uma decepção, né? Ou sei lá, uma tristeza. Um amor platônico. Um amor platônico. Qualquer coisa. Ninguém é. 100%. E assim é a vida acontecendo, né, Flavinha? Pois é. Aí você fica reclamando por causa disso, por causa daquilo. Minha filha, olha, aconteceu. Eu perdi minha mãe. Sete meses depois foi o meu pai. Meu pai morreu de Covid. E foi super difícil. Mas eu entendi que meu pai e minha mãe cumpriram a missão deles aqui. Deixaram os filhos formados, trabalhando. Ou seja, difícil. É, era difícil você ir levar um filho. Mas o pai e a mãe é a lei da vida. Quero eu poder cumprir a minha tarefa e minhas filhas poderem... Poder estar como você está. Como eu e dizer, ah, minha mãe cumpriu a tarefa dela, sabe? Então, isso foi o que trouxe. Me deu forças para que eu continuasse seguindo. Porque a vida precisava seguir. E aí, todo mundo que encontrou a Flavinha, como é que foi? Mas minha mãe e meu pai estão bem. Porque eles cumpriram a tarefa deles. Eles cumpriram a missão deles aqui. Ninguém tirou a vida deles. Foi o que tinha que acontecer. E eu não fico culpando ninguém. Ah, porque foi... Não adianta, sabe, Maria? Então, a gente precisa. O tempo todo. E é quando eu falo desse negócio da gratidão. Mesmo com coisa difícil, sabe? De dizer a Deus. Meu Deus, olha. Muito obrigada. Mesmo com tudo isso que aconteceu. Até porque quando a gente olha para lá, tem coisas muito piores, né? Tem coisas muito piores. Flavinha, a Fê Maria te ama ainda mais. A gente ficava conversando muito, não era amiga? Diga aqui na Câmara como é que o povo lhe acha. Então... Tirar dúvidas, saber sobre a sua vida, contratar a sua empresa, conversar, pegar inspiração. Quem também... Quem também quiser se candidatar a uma vaga de emprego, a gente tem muitas vagas abertas. E também quiser trabalhar na área. Isso que eu ia dizer. Trabalha na área. Isso. Sua competente. Olha, o nosso site é bdweb.com.br. O Instagram é bdwebcity, segurança da informação e tecnologia. S-I-T. S-I-T, bdwebcity. O meu Instagram é flaviabritobdweb. Muito fácil também. O seu sobrenome é Flávia Brito Bdweb. Imagina se o meu fosse Mariana Wanderlei Pernambuco, como estou? Mariana Wanderlei PEC. É, Mariana Wanderlei PEC. Tá bom, é. Dá jogo, dá liga, dá liga, dá liga. E aí, assim, muita gente me manda mensagem procurando saber, né? Muitas pessoas me pedem mentoria. Ai, Flávia, o que é que eu devo fazer? Como é que a gente vai fazer? Veja, eu sempre respondo. Às vezes eu tenho um delay, óbvio, mas eu sempre respondo. Hoje, um aplicativo que eu acesso pouco é o LinkedIn, porque lá é muito assédio das pessoas querendo vender, né? Não sei se acontece contigo. Eu não uso o Flávia LinkedIn. É um site que é um aplicativo que, tipo, eu acho que as pessoas estão estragando um pouco. É, eu entrei e saí, já entrei e saí, já dei para as meninas, já mandei a luz. Eu não gosto. Então, eu não sei se é da nossa geração, que a gente não sabe. Não sei. É porque, veja só, se eu quiser contratar uma pessoa hoje, é muito melhor você ir no Instagram. Se eu for para entrar na rede social, é muito melhor, porque eu acho que, mal ou bem, pode tudo ser fake news, mas mal ou bem, o LinkedIn ali, ele é muito vitrine demais para que a pessoa seja comprada ou que você compra alguma coisa de alguém. E o Instagram, ele tem um pouco isso, mas ele tem um pouco de vida real, pelo menos. É. Sabe? Tem um... Tem um... Veja, eu compartilho da mesma opinião que você. É, eu não gosto do LinkedIn. Eu me identifico muito mais em outras redes sociais do que no LinkedIn e no Instagram. Então, sempre me acho no Instagram. Eu gosto de mostrar, sabe? Assim, todo dia eu faço exercício físico. E no dia que eu não posto, tem gente diz, eu nem fosse treinar hoje. Tá bem. Eu digo, pessoal, eu fui, viu? Só não deu tempo de tirar foto. Não, e assim, tipo, muitas pessoas dizem assim, ah, Flavinha. Às vezes eu estou sem querer ir, quando eu vejo tua foto, eu digo, não, Flavinha, foi, eu vou, não é possível. Olha isso. Tipo assim, e aí você acaba se motivando com outras pessoas, né? Como tem gente que vai lá... Você se motiva em ir, porque alguém vai por você e você motiva alguém porque você foi. Exatamente. Sabe? Assim, gosto de ir. Assim, acho que o bem maior que a gente tem na nossa vida é a família. Então, eu adoro botar foto das minhas filhas e do meu marido e tudo. Tu consegue, Flavinha. O que é que tu faz? Porque os meus filhos só faltam comprar. Então, é porque as minhas filhas são meninas, né? Meninas, é. E aí é mais fácil. Meu Deus. Hoje eu até peguei uma foto delas. Acho que o povo do Instagram acha que eu nem tenho filho, é o que eu nem gosto, porque é difícil. Que lindos que são. Não é? Mas eu acho que eu não ouviu de sair em foto. Eu imploro. Hoje eu vi uma foto delas pequenininha. Sofia, que é a minha filha mais joelha, odiava tirar foto. Então, foto dela pequenininha. Tudo séria. De mau humor. E Valentina sempre foi doce e gostava de tirar foto. Hoje é o inverso. Sofia ama, toda vaidosa. E Valentina, ai, mãe, não quero tirar foto. Enfim. O menino não gostou, não. É, inverteu um pouco. Meu filho toca violão, toca guitarra. Eu quero filmar ele pra postar e ele não deixa. Mãe é mico. Mico. Todos os meus amigos lhe seguem. Todas as minhas amigas lhe seguem. Eu disse, não é bom pra ver vocês, pra ver o seu talento, né? É, é. Mas não querem, não. É, mas vai chegar na hora. Mas família é massa. E a gente mostra a família. Acho que também mostra o lado humano também, né? Exatamente. Porque as pessoas acham assim, ah, ela tá assim, mas é muito robotizada. Não tem as coisas, assim, tipo. E afetividade, de amor e carinho. E mostrar que não é quantidade, é qualidade. Hoje minhas filhas entendem isso super bem. Às vezes eu tenho uma conversa com elas e eu digo, ó, às vezes, ai, mãe, ai, a mãe de fulano fica sufocando, quer fazer todos os trabalhos, ensina tudo. E, ou seja, eu acho que minhas filhas, elas têm que viver a vida delas, construir a história delas. Então, eu dou, a gente proporciona todos os recursos. Mas quem tem que fazer, botar a mão na massa, são elas. Entende, entende. A gente tá ali pra apoiar. Mas quem tem que escrever o livro, são elas. A vida delas é delas. Não é a gente que tem que botar a mão e escrever por elas, sabe? E eu acho que elas saberem, elas têm a certeza de que elas têm esse apoio, faz toda a diferença. É, se precisar, a mãe tá aqui. Se precisar, eu tô aqui. Agora, construa a sua história, filha. Viva a sua vida. Você não vai ter uma mamãe pra fazer a sua tarefa de casa, não. Homework seu, não meu. Então, assim, eu acho que esse negócio do Instagram, ele mostra um pouquinho do que é que é a vida da gente, sabe? Porque, assim, eu sempre, assim, tô mal, tô ruim, porque a gente tem dias que é punk, né, Mari? Tem vontade de você dizer assim, ah, eu vou mandar tudo pra aquele lugar e vamos embora. E eu acho que a gente tem que botar também, sabe? Porque a gente só quer botar conto de fadas. Só coisa... Eu boto, eu digo assim, ah, hoje o negócio não tá muito bem. Semana passada eu tava super mal. Eu escrevi um textão dizendo assim, há muitas pessoas que pensam que é o glamour da vida, mas não é. Tem coisa difícil, né? E todo dia tem coisa difícil. Agora, você vai driblando. Você vai dizendo, ah, tá difícil, mas eu vou fazer. Eu acho que tem tudo a ver com o meu perfil. E a gente mostrar aqui também, tem dificuldade, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Quem é que é perfeito? É, é. Então é isso, minha amiga. E aí, minha gente? Obrigada, Fladinha. É muita conversa, né? Você, maravilhosa. Maria, eu... Eu amei você ter aberto... Eu amo os seus convites. Esse lado feminino aqui no meu podpack. Maravilhoso, viu? Obrigada. É um lado desafiador, né? Todas as palestras que eu vou, todo mundo pergunta. Ah, como é que você consegue conciliar? Eu consigo conciliar. Porque a gente precisa também aprender a gerir nosso tempo. Tudo dá pra gente fazer. A gente tem que priorizar. Esse podcast, esse podcast, né? Ele toma uma energia minha muito. Não é só esse tempo, né? A preparação, é quem a gente vai trazer. São os meninos que estão aqui, né? Um investimento de energia, tempo, espaço. Mas é um negócio, assim, que eu me sinto dividindo tanto. E ainda tem sua exposição, né, Mari? Você bota a cara pra bater. Porque é do mesmo jeito que tem gente que gosta, tem gente que critica. Ah, ela tá querendo aparecer porque ela tá fazendo isso. Não tem nada a ver com o trabalho dela. Porque as pessoas, elas tendem a trazer o lado negativo das coisas. É, Mari? Nem liga. Eu não tô nem aí. Nem liga. Vai ser igual eu sair do meu carro hoje. Eu vou sair de casa hoje depois da minha nessa série. Pode vir. Hoje ninguém me derruba. Pode vir. É isso, pessoal. Posso encerrar. Obrigada, pessoal, por ter nos acompanhado até aqui. Episódio lindo, Flavinha. Lindo, 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 lindo. Você é incrível. Andamos até de trem hoje, né, Mari? Andamos até de trem. Nos escondemos até de cocô. Foi de tudo. Obrigada a todos por ter nos acompanhado. Repito, se inscreve no nosso canal, comentem, façam sugestões, dicas. Ajudem a gente aí com esse projeto que tá super bacana e é feito pra vocês, tá? Conto com vocês. Meu Instagram, Mariana Vanderlei 1, Pernambuco Constituição, o Instagram da Pernambuco Constituição. E o nosso canal no YouTube. E a gente tá no Spotify também. Obrigada a todos. Muito bem! Obrigada.